Então bora lá rapaziada, porque finalmente vamos começar uma série nova de One Piece Cara, essa série aqui já vai ser um pouco complicada Hoje eu estou aqui com a minha amiga Malu e eu vou fazer uma pergunta, beleza Malu? Uhum Você já jogou One Piece? Hum, já, ué Você já jogou algum mod de One Piece? Não Bom, vocês viram o trabalho que eu vou ter agora, né? Mas assim Malu, pelo que eu sei, pelo menos One Piece você já assistiu, né? Ah, um pouquinho, vai, um pouquinho Tá, então a gente já sabe o básico Ah, Malu, ela é uma pessoa que é um pouco apressada e já se criou Você se criou como pirata, né Malu? Aham, achei muito bonitinho E você está com o seu negócio de profissão ainda? Acho que eu estou, deixa eu ver, calma aí Ah, tá É esse aqui? É esse aí mesmo, beleza, então Esse aqui Tá, a gente vai montar uma estratégia em cima disso Bom, rapaziada, aqui nessa Adam de One Piece, né? Um Fruits no caso, tem várias coisas para você escolher de início Tipo revolucionário, caçador de recompensas, marinheiro e pirata Como vocês viram, né? Eu vou me tornar o rei dos piratas Eu e a Malu, eu rei e ela rainha E eu já vou me criar como pirata E, mano, a minha família é Charlotte, Malu Minha família é Charlotte, cara Calma aí, calma aí, calma aí Meu papel sumiu, acho que eu vi Mano, qual profissão você escolheu? Eu fui minimista Não, não tem problema Vê aí na sua profissão Você consegue vir aqui no soquinho, vai em menu de poderes Aí você ativa sua profissão duas vezes Vamos torcer para ser uma profissão boa Eu não consigo ver, mano O que você ganhou Mas deve ser uma coisa bem interessante, mano Então eu vou escolher aqui cozinheiro É pelo menos eu ajudo o nosso lado Porque escolhendo cozinheiro, rapaziada Se eu vim aqui na profissão Vou simplesmente pegar essa faquinha aqui Com essa faca, eu pego uma sopa E comendo essa sopa, eu ganho alguns efeitos Tipo força 2, salto terminado, resistência Além de uma regeneração Então, Malu Eu posso simplesmente ficar fazendo comida infinita Que vai nos dar efeito Ai, dá até aqueles efeitos de, tipo Qualquer poder Posso ficar mais forte, né? É, qualquer poder não Mas mais forte você pode ficar Mas beleza, Malu Como a gente já está criado No vídeo de hoje Então a gente vai ter dois objetivos Pra continuar bem E o primeiro objetivo, Malu É a gente conseguir algum modo Até porque não tem como a gente ser pirata forte Sem ter nenhum modo E o segundo objetivo Vai ser a gente chegar no nível 10, pelo menos Porque, Malu Eu tenho um desafio Já pensou se a cada vida A gente conseguiu pra 5 ou 10 níveis, cara? A cada dia? Imagina A gente vai ficar muito, muito forte Então, a gente vai ficar forte bem rápido Mas bom, Malu Aqui na frente já tem uma vila E como a gente é pirata Eu acho que é nada mais justo Da gente saquear essa vila, né? Vamos É, porque vai saber A gente encontra alguma coisa Mas toma cuidado Mas isso daqui é uma vila da marinha Tem muitos marinheiros por aqui Bom, Malu Mas como os piratinhos aqui Os piratinhos não, né? Como a gente é pirata level baixo Os marinheiros ainda não dá de nós Então, acho que isso é algo lucrativo Mas assim Vamos entrar aqui nas casas dos NPCs Vai entrando em todas E vê se você acha uma cama Pra marcar o spawn Ah, já achei aqui de primeira Já? A amarelinha Ufa, deixa eu marcar o spawn Cadê? Se eu pego mais uma pra você aqui, ó Você quebrou a cama? Eu peguei Não, não é pra quebrar a cama não, pô Só deixa aí É só pra marcar o spawn Ah, tá, tá bom Tá, agora eu vou continuar abrindo aqui Pra ver se a gente acha alguma coisa Porque talvez em vir no NPC Sempre é útil a gente encontrar alguma coisa One Piece Ainda mais aqui, ó Em casa de ferreira Aham, aqui eu achei Beleza, deixa eu ver Olha É, tem ferro Eu acho que eu não sei se o ferro vai ser tão útil A armadura é útil Mas ferro eu não sei Ó, vou fazer mais comida aqui Tem mais coisa importante Beleza O que eu posso fazer, Malu? A gente pode procurar um vendedor aqui na vila, né? Porque normalmente os vendedores ficam nascendo mesmo em vila E achando algum vendedor a gente pode ver quanto tá o preço dos olhos Pode ser? Uhum Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu já sei da resposta Você sabe quem é? O Lau? Não Eu sabia Então bom Tem que encontrar O vendedor, ele tem uma mochilinha nas costas Talvez a gente... Que que é a mochilinha? Que item? Você... Não tem como você não saber como é um vendedor, cara Ele tem uma... Achei, 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 achei Vem aqui, vem aqui Cadê, cadê? Ó, esse daqui, Malu Ai, tô ficando com fome Ai, já, já eu faço comida Cuidado, pirata, pirata, pirata Beleza, vamos derrotar aqui o pirata Boa Tá, ó, esse daqui... Isso, vamos guardar Ai, caçador de recompensa, Malu Tá, bom, corre, corre, corre Você consegue correr? Corre Tá, eu comi a sopa E deixa que eu derroto ele Ah, eu já vou fazendo... Dá uma sopa depois? Tô, com certeza Pera aí Tem que tomar cuidado pra gente não se bater Olha com a sua vida Vamos lá O bom que se a gente derrotar esse bicho A gente vai aumentando o nosso balte Quanto mais balte É mais forte a gente tá ficando Beleza Vamos embora Boa Tô com um mil de balte Ô, Malu Oi Agora a sua cabeça custa mil belices, cara Ou seja, tem recompensa em cima da nossa cabeça agora Mas voltando aqui, ó Os vendedores são... O que isso significa? Bom, que agora a gente tá sendo procurado Finalmente se tornamos piratas É coisa boa, pô É verdade Oxe, não tem problema não, pô A gente vai ser o rei e a rainha dos piratas A gente tem que ser forte, cara É isso aí, então só bora Então, Malu Esse daqui é o Lau Ele é simplesmente um vendedor Ele vende vários itens, ó Se você clicar com o botão direito Você pode ver que ele vende alguns itens Só que tem um mini problema, Malu O que é? Então, esse Lau aqui Ele só vende haki Então, qual vai ser a solução? Cara, a solução vai ser eu te dar essa comida, ó Pega aí, como prometido Uh, vai demorar, né? Então, a solução é a gente conseguir... Aqui, ó, aqui, ó Olha aqui, vim aqui, vim aqui, vim aqui Nossa A solução seria... Eu sou super... Nossa, mas por que você comeu agora? Não era mais fácil comer quando eu fosse farmar? Mas é porque eu tava com fome Tá, 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 tá Agora faz sentido Malu, encontramos o ouro, mano Eu tenho dinheiro, hein? É se eu tenho dinheiro Então, o por que a gente encontra... Não, não bati nele Por que você bateu nele? Desculpa, desculpa, vendedor Desculpa A gente perdeu o nosso único vendedor Então, vocês... Não me diga que é vocês Ah, como assim não me diga que é vocês? Primeiro você que chegou aqui Vocês dois pirralhão, mano Pirata promissor? E você, Rony? Que isso é um marinheiro? Eu sou marinheiro, cara É, do marinheiro? Isso não vem ao caso agora, cara Ai, ai, ô, Malu Essa roupa aqui é sua, ó Desculpa, tesouro Não se misture com essa gentalha Ah, sim Vocês tão falando de mim Vocês têm dois chapéus na cabeça Bom, mas enfim Você deve ser o capitão Ou ela é capitã? Cara, a gente... Pô, não sei A gente é o bando Ninguém é capitão aqui, tá ligado? Cara, como que eles falaram na marinha Que vocês eram dois piratas promissor, mano? Não faz sentido Pera aí Então, na marinha Você ouviu falar Que nós dois eram piratas promissores? Sim, cara Olha só Eu comecei faz pouco tempo na marinha também Só que... Bom, você tá ligado Que se eu der um aviso lá Vai vir um bando atrás de vocês, né? O que você tá achando sobre isso aí? Meu Deus Eu não sei nem o que falar Esse cara estranho Fica falando essas coisas pra gente Vocês não tão nem um pouco afim de ser preso, né? Só podia dar dúvida Por que a gente seria preso? Não fizemos nada até agora Por quê? Porque vocês são piratas, cara E o quê? Pra que a marinha serve? É, pra prender piratas É Mas pra prender piratas ruins Eu não fiz nada Não, não vem ao caso Eu não sei se vocês são bons ou ruins Vocês são piratas Geralmente piratas são pessoas ruins Mas você viu a gente fazendo alguma coisa? Então, mas é porque a maioria são ruins, entendeu? Eu preciso prender vocês Ou vocês... Vocês não querem virar da marinha? Sim, a gente pode mudar essas coisas, cara Vocês podem ser marinheiros E seguir uma vida normal Virar da marinha? Exatamente O que você acha disso daí, Malu? Malu, vem aqui Deixa eu só perguntar pra ela antes Claro, com toda certeza Vem aqui, vem aqui, Malu Só, ó Lembrando Eu posso deter vocês sozinho Mas eu não iria fazer isso, é claro Eu iria chamar um bando aqui Pra vir atrás de vocês Prender vocês Não bate nele, Malu Não faz isso nunca Não faz isso Desculpa, desculpa, cara É porque é Ela tá nervosa Fala aí, Malu Vai ali e pensa com carinho Eu não gostei desse cara Vai ficar falando essas coisas pra gente Ô, Malu Tá de longe A gente pode somente o pé, cara A gente não fez nada de errado E se a gente meter o pé A gente precisa de atrasar o novo vendedor Porque alguém aí matou o vendedor O que você acha de meter o pé? Eu não gostei desse cara, não Aí Calma aí, vou falar Vem cá E aí O que é isso aqui? Isso aqui o quê? O quê? Deixa eu ver É os villagers, mano Eles são nossos amigos É o Claudio e a Cláudia Nossa, o quê? Vocês mataram esse villager aqui, né? Que villager? A gente não fez nada Mas ele tá dormindo No chão? Ele tá dormindo É, cara Eu sei, ele não tá no chão, não Olha aqui, quer ver? Eu vou tirar a cama Quer ver? E aí? Caraca, ele tava no chão pra mim Bom, desculpa Pode continuar a conversa É que assim Ô, Rony Já que aproveitar que tá de noite Deixa eu colocar aqui as caminhas pro village Até os villagers estão dormindo, né? É, a gente pode dormir primeiro E depois a gente vai contigo Tá de noite, cara Ah, cara Isso aí não vai rolar, não Mano Eu já ia falar que você não quer dormir Cara, eu... Mano, independente Eu tive um treinamento pra ficar Qualquer dia acordado aqui Se você precisar, amigão Tá, eu te mostro até a minha casa Posso só fazer uma... Ah, não Faz o seguinte Vocês podem dormir sim Eu vou ficar aqui fora esperando vocês acordarem Não, não, não Vem aqui Eu vou te apresentar minha casa Deixa eu só fazer uma cartinha table Descansa, cara Tá trabalhando muito Vem aqui, vem aqui, vem aqui Desculpa Foi sem querer Ô, Crazy Ela tá me batendo, cara Não, não Ela vai parar de te bater Ó, a nossa casa é essa daqui, ó Vem aqui Tá vendo? Entra aí, você já vem vindo na minha casa Vem aqui, Malu Não, eu não quero entrar em casa de pirata, cara Não, olha aqui Não, cara Vocês não moram aqui Mas vocês são piratas Vocês não tem um navio? Não, a gente não tem navio A gente não tem navio Como assim? Olha aqui pra você ver Esse quadro que eu pintei Não, olha aí, olha aí Entra aí, entra aí Tá, aqui, aqui É, aí mesmo Calma aí Vambora, Malu Vambora, Malu Vambora Estou de brincadeira, mano Corre, Malu Corre, Malu Eu vou chamar um bote Atrás de vocês, velho Pode chamar a marinha inteira Que ela não vai virar marinheiro, meu parceiro Bom, Malu A gente tá fugindo Mas eu acho que eu já avistei um ouro pra gente, cara O nosso primeiro ouro Cadê? Onde você tá vendo? Aqui, ó Esse daqui é simplesmente uma Uma, sei lá Uma dungeon Não é dungeon, né? Mas aqui tem maçã dourada E tem uma calça Eu vou colocar essa calça É, então Tinha essa calça aqui Vou colocar essa calça aqui Você tá de bota? Eu posso usar essas bolas de fogo? Cara, eu só não sei se vai funcionar Usa aí Legal Você fez mágica É, eu acho que Sua fruta é a mera, mera não minha Mas aqui, Malu A gente ganhou aquele marinheiro Mas ele não é bobo, né? Então logo, logo ele vai sair Ou seja A gente tem que encontrar Tipo, agora Nesse exato momento Pelo menos um vendedor Porque se a gente não encontrar um vendedor Mas como que a gente vai encontrar? Sendo que ele fica geralmente nas vilas Porque aquela vila Tá dominada por ele É, tá dominada pela marinha Mas a gente pode simplesmente Encontrar um vendedor que seja nômade O que que impediria? É, só que vai ser um trabalho, né? A gente vai ter que curar bastante Bom, talvez Não, corre, 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 corre Você tá com cuidado Ai, meu Deus Corre dele, corre dele Corre, corre Vamos fugir Vamos só fugir Vamos só fugir Vamos só fugir Beleza Cara, a gente pode ir farmando Enquanto procura O que que você acha? Beleza A gente vai matar os meus marinheiros Não, é uns piratas Uma hora ou outra A gente vai encontrar Ok Mas beleza, Malu Tô conseguindo lutar aqui Contra um pirata Boa, derrotei E a coisa boa É que aqui na frente Foi o que eu falei, ó Você passou por ele E nem me avisou? É que eu tava correndo Do bicho Nem prestei atenção Tá explicado Ele vende várias coisas, ó Ele vende chave Pra baú de fruta Ah, você não bateu Você não fez isso Não É brincadeira com a minha cara Por que você Ah, Malu Por que você fez isso? Agora a gente vai ter que derrotar ele, cara Bom, mas a gente Mas por que ele Se ele não corta de mim? Porque você bateu nele Ele deixou de ser um vendedor Ele também é um pirata, né? Mas eu clico com esse botão aqui Não com esse Mano, é que você não pode Clicar com a espada na mão, né? É só na mãozinha Como se você clicar com a espada Você vai dar um corte, né? E como você vai falar com o vendedor Eu tô tentando cortar ele É verdade Ai, Malu Tô sendo atacado Mas, Malu Eu tenho fé que logo, logo A gente vai encontrar vendedor Só toma uma sopa Cuidado aí, Malu Eu vou te dropar uma sopa Me dá sopa, me dá sopa Porque você não tá me dando sopa Vai lá, vai lá, vai lá Que eu derroto ele Beleza Eu vou aproveitar O que a gente pode fazer? A gente pode farmar Pra ficar mais forte Porque, tipo assim Eu não sei se você percebeu Mas quando a gente derrota mobs A gente consegue pegar duas coisas Uma chamada XP E a outra point up, certo? Uhum Então, ó Vamos... Oxi! Alguém vem aqui Vem aqui, Malu Como assim? Olha, isso aqui, Malu Só vou te mostrar o que isso daqui dá E aí? Dinheiro, Malu Isso daqui dá dinheiro, cara Não pode ser uma armadilha, isso? Ah, se é uma armadilha ou não Eu não sei Mas eu vou pegar tudo pra mim Porque eu quero o diamante Que é muito útil Mas assim, Malu Vamos sair tentando derrotar os piratinhas Ainda mais comendo a sopa Comendo algumas coisas, tá ligado? Vamos, que a gente fica forte É, a gente vai farmando E é bom de farmar Mano, eu acho que eu vou cometer uma loucura Se a gente dominar essa vila Ó, come uma sopa Me já Come uma sopa e marcha Bater o inho vai... Meu Deus do céu Eu tô com medo, mas vai Bater o inho vai dar ruim Nossa, cuidado, Malu Vai vir todos Qualquer coisa, come sopa Olha a sua vida Meu Deus, Malu Qualquer coisa, você foge Vai derrota todos Ai, meu Deus Tô com pouca vida Mas... Tá, foge aí A gente matou, matou Pera, conseguimos derrotar todos Malu, agora vem aqui, ó O que a gente pode estar fazendo? Agora é só vir aqui A gente faz uma crafting table No caso, eu vou fazer point up E XP acumulado O porquê? Porque esse point up e XP acumulado Ele é muito melhor Tipo, ele não é pouco melhor Ele é muito melhor do que o normal Tipo, se eu usar... Ó, vou deixar pra você usar um Se eu usar só um Eu acho que vou passar de dois levels Falei? Dois levels usando só um Se eu usasse nove Eu não ia chegar no level um, tá ligado? Boa Eita Ó, agora usa isso daqui Pra aumentar a sua vida E creio eu que eu quero... Isso aqui é azul É... Isso aqui é um saco, cara Se a gente pegar aqui, ó Pode vir comida Viu? Que legal Curtiu, né, Malu? Eu tenho isso daqui, ó Ah, guarda Vamos acumular Porque o que eu vou fazer? Vou fazer aqui os belis acumulados Eu tô com 39 belis acumulados Ou seja, se a gente conseguir Só encontrar o vendedor Eu tenho certeza Que a gente consegue Comprar dois modos, cara Era pra gente ter dois modos, né Mas algum serzinho aí, né Bateu no vendedor Não queria falar nada Mas como a gente tá em vila Eu não conheço É, você não conhece Mas como a gente tá em vila A gente pode achar algum vendedor Ah, esse bicho chato aqui Malu, eu encontrei um vendedor, Malu Tá aqui no final da ilha, cara Cadê, cadê? Aqui, aqui, ó Você tem um dom Prometo que eu não vou bater nele Cara, por que você passa por ele E só não me fala? Eu... É verdade Tá, tá, beleza Ó, vamos ver aqui, ó Tem chaves Tem cartagem procurada Pra gente conseguir o dinheiro Mais pra frente E também tem aqui, ó Olhos Eu vou conseguir comprar dois olhos E, Malu Agora é a hora da sorte, ó Uso o seu e eu uso o meu Pode ser? Que isso? A gente pode colocar? Ó, clica com o botão direito Que vai vir o modo Eu peguei o modo épico Eu peguei o modo do Garp, cara Três de força Eu também peguei o modo épico Qual modo você pegou? Eu acho que é do Mihawk? Eu acho que é Deixa eu ver É, com certeza é do Mihawk É, Mihawk O nome dele é Mihawk Mihawk Não é por nada não, Malu Mas simplesmente Ele só é o melhor espadachim do mundo Então quer dizer que a gente tá Então eu posso derrotar aquele marinheiro chato? Não pode ainda, cara Mas é level 2 Mas assim, Malu Agora a gente conseguiu concluir O nosso primeiro objetivo Que no caso foi conseguir o modo Porém Tá faltando o segundo objetivo, Malu Você lembra qual que é, né? A gente vai ter que chegar no nível 10 Ou seja Eu vou fazer muita sopa E a gente sai farmando Pode ser? Ok Minha parceira Malu Consegui fazer até que bastante comida Meu Deus do céu Você bateu nele, né? Olha aqui, bicho Você bateu Você bateu Mas beleza Agora que a gente já tá forte Vou te dropar duas sopas dessa Cinco sopas dessa E dessa daqui eu vou te dropar quatro Agora eu vou te passar uma missão, Malu Missão Então, tá vendo que pra lá tem pirata E pra cá tem marinheiro Ali tem simplesmente um vice-almirante Então eu deixo você lutar daquele lado E eu luto desse Pode ser? Deixa eu Boa sorte, então, Malu Boa sorte Boa sorte Beleza, galera Espero eu, mano Mesmo a Malu sendo iniciante Eu acho que ela consegue passar essa missão Então vamos comer aqui E eu vou farmar Porque a gente precisa chegar no nível 10 Então vamos ficar farmando aqui Que nem um doido A Malu caiu do jogo Mas logo, logo ela volta Tá, beleza Vou derrotar o máximo de marinheiros possível Eu acho que essa daqui foi a opção mais sábia de se fazer, galera Porque dividindo a gente consegue farmar o dobro Então vai ser bem tranquilo Só derrotar aqui todos os marinheiros A Malu já entrou e tá suave, mano Eu vou dominar essa vila Com toda certeza eu vou dominar E como eu sou pirata Eu sou um pouco ganancioso, né Eu vou aproveitar e vou derrotar esse caçador de recompensa também Que ele queria ir lá pra Malu Mas eu vou defender ela, cara Beleza Vamos derrotar aqui Por clima que pareça Eu só quero ser só um pirata-herói, né Eu vou ser um pirata-herói Eu acho que vocês nunca viram um pirata-herói Ah, já viram, né Tem o Luffy Você é um pirata-herói, galera Não tem jeito não, mano Vamos derrotar aqui Eu quero aumentar o meu balte Perfeito Foi derrotado Meu Deus do céu A Malu tá lutando contra o Jinbei Deixa eu tentar falar com ela Só ajudar ela aqui a derrotar o Jinbei, né Que tá olhando pra mim Deixa eu comer minha sopa É, Jinbei Agora não vai dar pra você não, meu amigo Agora não vai dar pra você não Boa Aí sim, Malu Agora você pegou um peixe dos grandes, hein Eu prometo que você não entendeu isso Mas é porque, tipo, o Jinbei Ele é um peixe Ele é muito forte É com esse tipo de bucaria Mas, enfim E bem grande, né É, ela é bem grande E dá muito dinheiro Mas, assim, você conseguiu farmar? Consegui Você consegue me dropar as coisas Pra eu agilizar nosso processo? Eu dropo? Beleza Não era tudo, né Eu só queria o Point Up e o XP, cara Você só dropa o Point Up e o XP Que você vai estar facilitando o meu lado Bom, Malu Agora que eu já tenho os Point Up e o XP aqui Eu vou fazer eles acumulados No caso, deu pra fazer 15 Então, ó Fica com alguns E eu fico com alguns, beleza? Espero que é o suficiente Cheguei no 10 Vê se você chegou Fazer agora É só apertar Shift que você vai Com ele na mão E aí? Cheguei no 9 Falta pouco? Falta Cara, vamos resolver isso Vem aqui Beleza, Malu Agora que a gente já conseguiu derrotar esse marinheiro É só fazer mais um Point Up acumulado E aí eu consigo ficar nível 10 também É, aí você vai conseguir chegar no nível 10, ó Provavelmente Eu acho que você chegou no nível 10 com esse Point Up Ah, falta um pouquinho Ó, usa ele aí Chegou, né? Aê! Boa! Agora a gente vem aqui, ó E de... Nossa Senhora, Malu Eu tenho muito XP acumulado pra fazer, cara Quando eu falo muito Olha isso aqui, ó Toma aí 12 pra você e 12 pra mim De vida Nossa, 240 de vida, cara 240 também Então a gente conseguiu concluir os dois objetivos Que no caso era conseguir o modo E também chegar no nível 10 Mas assim, rapaziada O vídeo ainda não acabou Porque a segunda parte vai estar saindo lá no canal da Malu Ao mesmo tempo que eu postei o meu vídeo Vai estar ela postando o vídeo dela Então assiste lá a continuação Porque vai funcionar nessa pegada Um vídeo no canal do Crazy E um vídeo no canal da Malu Lembrando O Rony também tá gravando E o canal dele tá aqui no comentário fixado Então vocês vão ter a visão de dois piratas e um marinheiro E fé em marcha Bom, antes de tudo Vocês devem estar se perguntando O que eu estou fazendo aqui nessa ilha Mas não tem problema que eu vou estar explicando pra vocês Alguns dias atrás Eu e minha companheira Malu Que é da minha tripulação Conseguimos dominar uma vila E até fizemos o nosso navio pirata Só que infelizmente O marinheiro chegou Só que não era um marinheiro comum Era um marinheiro muito forte Pois ele era o usuário da Pica Pica no Mi Sim, a Light Uma fruta lendária e Logia E é por esse motivo, Maluzinha Que a gente vai ter que ficar mais forte Então no vídeo de hoje A gente tem vários desafios Que estão escritos todos aqui nesse caderninho Então vamos ler aqui o caderninho Que esse é o nosso caderno de missões Desafio 1 Conseguir uma fruta lendária Sim, galera Pra eu derrotar esse marinheiro Eu preciso ter uma fruta lendária Desafio 2 Chegar no level 20 Porque não adianta eu ter fruta e não ter level, né? Senão eu não vou conseguir lutar Desafio 3 É um desafio secreto Que você vai ter que assistir o vídeo até o final Pra ficar sabendo o que vai acontecer É isso aí Ô, Malu Oi Eu quero te fazer uma pergunta Você tem algum baú de fruta aí contigo? Ah, não Eu quebrei todos Nossa Então a gente vai ter uma missão Ali na frente tem uma vila E se eu não me engano Pra cá tem outra Me segue, me segue Malu Cuidado Não bata nesse cara aqui Não, 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 não Nem chega nem perto dele Esse daí é o Donkey Shot Então, ele é o Donkey Shot do Flamingo Ele é um dos maiores vilões de One Piece Tipo, ele é literalmente, se eu não me engano Um Sheet Bukai, tá ligado? Meu Deus Então vamos pra longe Mas ele tem uma jaqueta rosa tão bonita É, o casaco do Flamingo, né? Uau Então vamos pra longe Ô, já vou comentar aqui Calma aí, deixa eu tentar pegar só o casaco aqui De um Capitão Pirata Tá, não deu pra eu pegar o casaco do Capitão Pirata Vou meter em marcha, Malu Bom, Malu Já estamos aqui na vila NPC E ela já tem alguns baúzinhos Então vai procurando o baú E vai pegando E eu vou... Não, não faz isso não Você vai quebrar o baú, cara Pega só na mão Meu Deus, ele sumiu Então, era isso que eu tava querendo te dizer Malu, vou te dar uma dica Tudo que você for fazer Fica com a mãozinha assim Só pega a espada na hora de lutar, tá? Tá bom Ó, toma o pagamento Toma a sopa aí Ô, obrigada Estamos juntos Ó, eu tô aproveitando E tô pegando alguns baús Que eu tô conseguindo achar Até que bastante baú Agora já achei mais um de ferro Então foi a partir desse momento Que Crazy 1007 e Maluzinha Começaram a procurar baú de tesouro Porque dentro desses baús Tem muita chance de conseguir uma boa Akuma no Mi Que são as frutas de One Piece Prontinho, rapaziada Depois de muito tempo pegando baús Eu fiz outro baú, né? Por ironia do destino Pra colocar baús dentro Você já viu isso, Maluzinha? Eu não Isso é coisa de Crazy É, então isso é coisa de maluco E dentro desse baú Tem simplesmente vários baús de frutas A gente tem um baú de ferro Um baú de esmeralda Três baús de diamante Dois de ouro E um de madeira Agora sabe o que a gente precisa, Malu? Por quê? De dinheiro Porque sem dinheiro a gente não vai conseguir abrir esses baús Então a gente tem que farmar? É, a gente tem que farmar Mas eu tenho uma estratégia muito boa Aqui comigo eu só tenho 15 BLs acumulado E 56 normal Porém, se a gente derrotar os bichinhos azuis Só eles dão um pack, lembra? Aham Então a gente tem que ir atrás dele É, e como ele é bem grande Dá pra enxergar ele Aqui ó, que nem tem um aqui ó Só pra vocês verem que não é zoeira Eu vou derrotar apenas um Tá, eu vou ter que comer a sopinha antes, né? Senão eu vou ser derrotado Que ele também é bem forte Mas ó, se eu derrotar apenas um deles Só ele vai me dropar um pack de BLs, cara Porque o Jim B é muito rico E eu não sei o motivo Beleza, derrotei e peguei Olha isso, Malu Eu peguei um pack de BLs, cara Foi literalmente um pack Mano, um pack É, então você sabe como a gente tem É... Derrotar os bichos roxos É azul, ele não é roxo, né? Mas pode chamar ele de Jim Bay ou de Jim Bão Quando você vê um desses Tá bom, Jim Bão Eu... Não, eu não sou o Jim Bão Jim Bão é... Malu, conseguiu uma capa Olha aqui Vou matar? Também, ó Coloca aí É, acho que quem tá me batendo É esses fantasmas aqui, cara Jogar de noite é horrível Cadê? Aqui a minha capa Ó Agora ela está gêmeos, ó Que linda essa capa Você gostou mesmo, Malu? Da capa, velho? Gostei Beleza, então, Malu Vamos sair farmando, então Beleza, agora é só transformar os BLs em BLs acumulado E eu acho que eu vou conseguir bastante, Malu Porque assim, pelo que eu contei A gente conseguiu... Nossa A gente conseguiu derrotar Creeper! Calma aí Não, não deixa ele explodir, não Então, mas pelo que eu contei, Maluzinho A gente derrotou, foi o quê? Uns nove Jim Bay? Uhum Dá pra você Opa, muito obrigado Mais um pouquinho de dinheiro Muito obrigado Eu tô transformando tudo aqui em acumulado E a gente vai ficar muito forte, Malu Agora nenhum marinheiro vai encher o nosso saco Ó, a gente tem um de ferro, um de esmeralda E três de diamante e três de ouro Então vamos tentar pegar primeiro de esmeralda E depois de diamante Porque são os melhores baús, pode ser? Ó, aqui ó Comprei um de esmeralda Talvez eu consiga comprar algum de diamante, ó Comprei um de diamante Comprei dois de diamante E três de diamante Perfeito A gente pode abrir os três de diamante E o de ouro a gente não vai conseguir abrir Porque ficou faltando doze moedas Mas a gente consegue abrir quatro baús É bastante, não é? Já é muito É, então Eu vou te dar aqui Aí a gente abre Cada um abre dois, pode ser? Uhum E pra abrir o baú, rapaziada Vocês tem que fazer isso daqui, ó Você coloca o baú aqui embaixo E a chave em cima Aí você pega o baú aberto Aí desse jeito você já consegue Tá abrindo o baú Ó, Malu Você vai abrir dois de diamante Eu abro um de diamante e um de esmeralda Pode ser? Ok Ó, eu vou primeiro Eu vou abrir primeiro de diamante Vamos ver Ó, se ficar amarelo É porque é lendário 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 de primeira Nossa Essa daqui é a Sol Sol no Mi, cara Essa daqui é a fruta da Big Mom Ela é, tipo, literalmente Top 10 personagens mais fortes Do mundo do Ampice, cara Vem aí, Malu Você vai ter sorte Tá Vai ter sorte Nossa Você pegou verde É pior Qual fruta é? É, Dick? É, Dick Ah, não é tão ruim Pode abrir mais uma aí Vamos ver, né? Espero que ele esteja com sorte agora Não, agora vai ter sorte Eu confio na sua sorte Meu Deus, meu Deus, meu Deus Preta Nossa, é ruim também Mas vai vir uma fruta Nossa Essa fruta é da invisibilidade Essa daí é zoada Malu, nossas esperanças Estão todas nesse baú aqui Ele é um baú literalmente De esmeralda O mais caro de todos Você acha que vai vir uma fruta Não Por que você bater? É só uma... Nossa, agora vai vir a marinha Pra cima de nós, cara Você bateu no marinheiro Eu ia bater em você Ele não ia Tá bom Muito obrigado por me salvar Agora eu vou te salvar aqui Pronto Vamos abrir então, Malu? Vamos Vai Um, dois, três E por favor Mais uma lendária Mais uma lendária Não acredito E... Uou Doku Doku no Mi, cara Duas lendárias E são duas para a messia Malu, a Doku Ela é mais forte Porque ela tem um modo Então eu vou deixar a Doku com você Pode ser? Tá aí a Doku E eu vou usar a Soul Beleza, vamos aqui E comi a Soul E agora, rapaziada O nosso primeiro objetivo foi concluído Que no caso era conseguir uma fruta Porém, faltam mais desafios, Malu Porque, tipo, a gente tá no nível 10 A gente precisa chegar no nível 20 Pra conseguir usar os poderes da fruta Mas creio eu que eu tenho bastante point up Você tem point up aí, ó Tenho 10 Tenho um pouquinho, vai Ó, eu vou te dar 5 acumulados Pega 5 acumulados aí E com esses 5 acumulados Eu cheguei no nível 12 Você tá com quanto nível? Não, não é esse azulzinho, não Você tem que usar o vermelho Que eu te dropei Ah, cadê? Ah, vou fazer Pronto Chegou no 12 também? Cara, eu acho que com essa maestria Eu não vou ter nenhum ataque de fruta Mas vamos conferir aqui Vamos ativar aqui os poderes da fruta E eu tenho um ataque chamado Soro Larf Trend Eu quero ver o que ela faz aqui, esse ataque Nu! Nu! Eita Peguei nível 13, velho Uh, eu peguei a alma E a alma da pessoa regenera a vida, cara Olha aqui Nossa, que forte Caraca, se eu conseguir pegar a alma de um Será que funciona com bichos mais fortes? Pra ser bem sincero É a primeira vez que eu tô usando a Soul aqui Aqui nesse mod de One Piece Vamos ver aqui, ó Ai Malu, você me perdoou, Malu Não acredito Você me perdoou, Malu Não acredito nisso 13 Pelo amor de Deus Agora imagina se a gente estivesse lutando Você ia matar a sua aliada Foi sem querer Mas agora eu descobri que essa fruta é muito forte Olha aqui, ó Vou usar contra esse caçador de recompensa, ó Não fica perto Não fica perto E toma Mano, é hit kill, Malu Eu descobri uma fruta hit kill Meu Deus Mano É só você ir lá no soquinho e ativar a fruta Vou ativar, então Ativa a sua fruta Eu vou limpando meu inventário Enquanto a gente vai farmando Se essa fruta é forte e eu tô no nível 12 Imagina quando chegar, tipo, no nível alto, Malu Pelo amor de Deus É, creio eu que vou ficar bem poderoso E é isso que a gente precisa, né? Ficar poderoso Porque aquele marinheiro lá, ele é pilantra E eu também tenho isso aqui, ó Summon Pet Segunda mão Ah, mano É, sabia, sabia Nossa, sabia Caraca É tipo, é o sol e a lua, tá ligado? Eles é muito poderoso, Malu E eu devo ter liberado ataques novos Porque se liga nisso daqui, ó Agora tem aqui, ó O thunder do Zeus Que é o... No caso, se eu não me engano O Zeus é a lua Toma Nossa Isso, menino Mano A minha fruta é forte, né? Pelo contra mim? Não, mano Faz nem querer Aí Nossa, pra farmar é um absurdo, Malu Cara, eu acho que não tem muita coisa pra gente estar fazendo, não Acho que é só sair farmando mesmo Oh, Crazy Como que eu ativo? Eu tentei ativar, mas ficou fazendo barulhinho de não nada A sua fruta? É É porque você foi de base, né? Quando você vai de base, você perdeu a sua fruta, Malu A gente vai ter que conseguir outra Você me matou Eu vou perder a minha fruta Você me perdoa, Malu A gente consegue outra Mas agora eu tenho essa fruta Não, a gente vai conseguir outra Uma melhor do que aquela pra você, pode ser? Você confia? Você me prometeu Não, eu prometo, ó Será que você penar? Nossa, Malu Desculpa, mas o CP9 foi também Mas beleza, agora eu já descobri uma forma de farmar que é bem poderosa Beleza, Malu Já farmei aqui até que bastante Tanto que eu consegui Nossa, eu consegui alguns packs aqui de point up Eu vou fazer tudo no acumulado Pra ver se a gente consegue chegar no nível 20 Porém, a gente também precisa da sua fruta Como você tá sem fruta Eu posso upar primeiro pra ver se eu ganho ataque? E depois a gente upa o seu? Beleza, então, ó Tô com 19 point up acumulado E eu tenho que chegar no nível 20 Cara, eu acho que vai dar Ou não Uh, exato no nível 20, Malu Agora a gente precisa ir atrás da sua fruta Eu também consegui muito dinheiro Então talvez é pra nós conseguir abrir mais baús Deixa eu derrotar esse bicho aí Vai pra longe Boa, derrotei ele Aê Nossa, pior que eu tô com muito dinheiro Deixa eu pegar aqui no nosso baú E agora a gente só precisa encontrar mais... Mais baú Na real não, né? Porque aqui tem dois baús de ouro e um de ferro Eu vou ver se eu consigo comprar pra você A chave Beleza, então eu vou comprar aqui duas chaves de ouro Pra senhorita Pronto, duas de ouro e uma de ferro, não é? Tá, com certeza É, eu vou pegar o de madeira também Ah, você não bateu Ah, Malu Tá, tá, não tem problema Acontece Eu fiz você perder uma fruta boa E você fez a gente perder um vendedor Eu vou tirar aqui todos os baús Não me bate não Eu não sou eu não Ai, eu não sei quem tá me batendo Ai, esse piratinho aí, mano Que canalha Ó, Malu Vou te dropar aqui, ó Abre aí seus baús E tenha a sorte de vir frutas boas Putz, hoje? Logo eu? Vai, você vai conseguir Tá bom, né? Vamos tentar Tenha fé, você consegue Eu vou até derrotar esse bicho aqui, ó Com certeza ia derrotar Você tá usando a ta... Ai, que eu pulei na água Cara, meti o louco Nossa, Malu Depois você conseguir fruta, não pula na água não, tá, Malu? Não, que se não, né? É, se não já era Pronto Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Boa, fruta boa Preta Mano, essa fruta é horrível Essa fruta é horrível Vou até jogar fora É a Tog Vai vir boa, vai vir boa Tô sentindo, tô sentindo Nossa senhora Nossa, usa isso aí Eu não quero tocar Não quero tocar Você pegou a bomb, cara A pior fruta de todas Tá, vou abrir, então Se vir sorte É porque o azar é você, Malu Não é possível Não é possível Não é possível Nossa, não é possível, Malu Você pegou a Dragon Nossa Você tem noção o que é isso? É simplesmente A segunda melhor fruta De todo mundo De todo o universo De verdade? De verdade Come isso aí Come isso Nossa senhora, mano Agora ativa seus poderes Que eu vou ativar o meu também Pra ver se eu tenho ataque novo Beleza Eu tenho... Na real ainda não liberei ataque novo Mas tá de bom Eu acho que pra liberar ataque novo É, liberei muitos ataques novos, Malu Caraca Maluzinha do céu Eu acho que agora Nós estamos muito fortes, mano Sorte de... Irmão Deixa eu ver O que que aconteceu Você virou um dragão? Cadê você? Testa aí Ah, você virou um dragão, Malu Dá um tapa aqui nesse bicho aqui Dá um tapa Meu Deus, eu tenho um rabinho É, nossa Olha o rabinho dela Todo bonito, mano Nossa Ó, vem aqui Dá só um tapa na mão Na mão Em qualquer marinheiro Não pula na água, não Dá um tapa na mão Em qualquer marinheiro Aí, você viu o que acontece? Você viu o que acontece? Meu Deus Dá pra formar muito Pô, Malu Agora eu acho que chegou a hora De eu testar meus novos ataques, ó Fica longe Fica longe, beleza? Longe, tá longe Ó, soltei aqui Primeiro o ataque é esse daqui, ó É... Light Zeus Bolt Nu É uma explosão bem forte Tá Mas ela não derrotou aqui os marinheiros Mas vamos ver então o do sol O do sol deve derrotar Nossa, o do sol dá muito dano, ó Nossa, o do sol dá muito dano, Malu Nossa Eu fiz a limpa dos marinheiros Eu também tenho o Zeus Thunder Nossa senhora Malu Descobriu uma fruta aqui Que além de lagar o Minecraft Ela é muito forte Cadê você? Eu tô escondido numa casa Pro bicho não me pegar Ah Porque eu tô com pouca vida Eu te dou uma sopa Eu te dou uma sopa Deixa eu só acabar aqui Eu tenho uma aqui Tô comendo uma sopinha de carne Boa Comer uma sopinha de carne Eu quase morri pra água Ah, esse aqui é o na água, cara Que azar Tá, eu vou fazer aqui, ó Tó Vou te dar a minha melhor sopa Ó Aqui Macarroni Pode comer Achei que você tinha jogado na água Não, aí também eu não sou maldoso, né Tipo, vai lá pegar na água Aí também não dá Bom, Malu Falando nisso eu vou dividir aqui mais as comidas, né Até porque eu tô ficando... Vocês correram pra caramba, hein Mano Que isso? Era tudo medo? Ah, miserável, velho Miserável Deixa eu salvar Deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Ai, Malu Eu acho que... Malu Deixa eu fazer um teste aqui Caminhos três Catana Ele tá tirando com a minha cara Tira a catana na mão Só que deixa eu fazer meu teste Faz aí, pô Calma aí É, Malu Ele é Logie ainda, Malu Tá Ah, é aí Ataques novos de fruta Você quer fazer uma brincadeirinha agora, hein Vai Você não é um pirata, tal A gente pode lutar Mas eu tenho que falar com a Malu antes Ah, não De novo, não Não, eu luto Eu tô dando a minha palavra de homem Você já deu a sua palavra de homem Você é mulherô, hein A gente vai fazer, então, um combinado Pode ser? Não, Malu O que você tá querendo dizer com mulherô? Truco É verdade Eu achei machista Você quer lutar? É isso mesmo? Eu ouvi lutar? Você entendeu errado Se você é uma mulher E você dá a sua palavra de mulher Então você homerô, entendeu? É verdade, Malu Ele tem razão Mas tá bom Ó, eu luto Só que a gente vai ter que fazer um trato Assim Se eu ganhar Você vai falar pros seus superiores da marinha Já tô vendo que você é um vice-almirante Então você fala com o almirante Pra ele deixar eu e a Malu sendo chichibukai E vocês pararem por um tempo de vir atrás de mim Se vocês ganharem Aham E se eu ganhar, vocês vêm comigo Pode ser Mas assim Eu tenho que falar com a Malu antes Tô dando a minha palavra Ó, pra confiança Olha aqui Você viu? Vem aqui, vem aqui, Malu Vem aqui, Malu Sopa de carne Ai, senhor Aí, Malu Eu acho que daqui ele já não consegue ouvir nós Então, assim A sua fruta é simplesmente a dragon Uma das frutas mais raras e lendárias de todo mundo do Jornpeese Só que a fruta é muito mais rara que a minha Então deixa eu lutar Que se eu perder Eu perco a fruta Então é melhor eu perder a fruta Do que você perder a sua fruta Então, tipo Fica de um lugar longe pra assistir essa luta Pode ser? Eu só vou assistir? É, porque é melhor eu perder a fruta Do que você, né? Tá bom Deixa eu só marcar aqui o meu spawn antes Pronto E aí, meu parceiro almirante Eu tô pronto Calma aí que eu também já vou estar, hein Você vai estar pronto mesmo? Vou Vambora? Calma Ó, Malu Tem alguns points up aí Eu tenho Dropa aí Ai, meu Deus do céu Que piratas Mais cabeça dura, hein, mano Aí, marinheiro, tô chegando aí Só fiz aqui alguns points up E pronto Quando você falar eu vou pra luta Ó, o que você quiser, meu parceiro Vai pra muito longe, Malu Meu Deus, mano Os próprios marinheiros estão me batendo aqui, cara O que você fez com eles? Eu não fiz nada, mano Eles iraram meus parceiros Vamos lá, então Quando você falar já Quer vir pra cá aqui no deserto aqui, ó Que é mais aberto? Pode ser Só que a Malu tem que ficar longe da luta É eu e você Eu tô aqui na ave segura Beleza, então Quando você falar já Pera aí É só arrumar os negocinhos aqui rapidinho Esse marinheiro aí, mano Arrumando um negocinho rapidinho, cara Quero partir já? Vamos lá, então Você falar já Então vai 3, 2, 1 Valendo Tá, espero que Pega, pega ataque na Loguia Eu acho que tá pegando ataque Pega, pior que pega, mano Tá pegando ataque, né Beleza Era só isso que eu precisava Realmente, é bem forte Era só isso que eu precisava Saber Cadê você? Caraca, pirata Você é bem forte, hein Curtiu? Curtiu, curti, curti Beleza Daria um bom membro da marinha Será que você tem medo de mim, Rony? Eu? Vamos descobrir isso? Eu não tenho medo, não É assim que se você tiver medo A minha fruta te devora Mano, eu quero fazer esse teste Ah, eu quero fazer esse teste Ele não tem medo Ele não tem medo, Malu Ele tava lá na verdade Eu acho que eu não tenho, né Beleza, então Toma Tá, isso aqui vai ser uma batalha difícil, Maluzinha Mas fica aí segura Não Malu, Malu Eu consegui Você não viu o chat? Eu achei que ia durar mais essa luta Eu até tinha feito pipoca Você fez pipoca? Você é muito maldosa, cara Ah, achei que ia ter mais uma luta Mas assim, Malu, você é muito forte Você venceu ele em menos de 5 segundos Cara, não é que eu sou muito forte Eu tive a sorte de pegar essa fruta Tipo, é bizarra essa fruta, você viu? Você diz que a minha é mais rara Mas eu sou muito mais legal que a minha Não é quando você despertar Você vai ter um dragão completo, Malu Só que assim Verdade? É, esse marinheiro, ele deve ser iniciante Nós temos que tomar cuidado Porque ele realmente não sente medo Dessas duas entidades que andam comigo Então assim Se ele ficar mais forte que nós No quesito level e XP Com essa fruta eu acho que eu não consigo derrotar ele A não ser se eu for level acima Mas assim, Malu Lembra do nosso livrinho lá que eu guardei? Eu achei que a real tá com você, não é? Dropa aí Valeu Dropa aí, dropa aí Valeu Então, todos os objetivos foram concluídos Porque o objetivo 3 era simplesmente derrotar aquele marinheiro que a gente derrotou E foi desse jeito que eu consegui uma fruta lendária no Minecraft One Piece Então bora lá, rapaziada Que estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de One Piece E hoje vai ser um novo dia de um novo tempo que começou Sabe por que, Maluzinha? Hum, pode falar Tipo, você tem essa sua espadinha aí que combina contigo É bem bonita, certo? Uhum Mas hoje eu tô em busca de ir a espada mais rara do universo de One Piece Ai meu Deus E onde que a gente vai achar ela? Cara, não é que é onde a gente vai achar A gente vai ter que derrotar um certo alguém Mas assim Você sabe de qual espada eu tô falando? Hum, qual? Simplesmente a Yoro A espada do Dracul e Mihawk O maior espadachim do mundo, Maluzinha E qual que eu tô, né, Dedá? Cara, eu não sei Mas se a gente vir aqui na Craft Teen Table Aqui na Craft Teen Table, Malu, tem essa triplo katana Que você consegue fazendo com a espada Ema, a Sandai e a Wado Porém, tem uma espada mais forte Então eu tive uma ideia O que você acha da gente já fazer a espada Ema pra você E depois, filha minha, a gente consegue aí ouro Eu quero, eu quero, eu quero Ó, aqui na frente, Malu, eu já tô encontrando alguns vendedores Mas não é nenhum de espada, ó Ó, aqui tem um vendedor de chave No outro também tem um de chave E o da frente tem de haki Cara, e também tem o cartaz de procurada aqui do... Nossa, do Marco Eu vou guardar, cara É bem importante esse cartaz 33 aqui acumulado Tô fazendo mais pra você Ó, perfeito Então a gente já consegue comprar pelo menos a sua espada O único problema é encontrar o... O carinha que vende... Que vende as espadas É, o vendedor E aqui tem até um Rayleigh Caraca, ó Nossa, a Vininha aqui tá com coisa boa Mas assim, Malu Aqui também, no meu livrinho Tem vários objetivos de hoje Porque além de a gente conseguir aí ouro Eu também tenho que passar por outros objetivos O primeiro deles é chegar no nível 30 E o segundo é conseguir aí ouro Ou seja, eu ainda tô no nível 23 Malu, tem uma alternativa A gente pode ficar derrotando aqui os marinheiros Derrotando aqui até mesmo os piratas e os vendedores Porque vai ficar spawnando mais O que você acha? Porque só tá spawnando de chave? Ah, eu acho que pode ser Tá certo Então demorou, Malu É isso que eu vou fazer Maluzinha, consegui encontrar Eu falei que a técnica... Nossa, até lagou meu mine Mas a estratégia de ficar derrotando o mob ia dar certo Eu vou comprar aqui então as espadas Ó, a Wado custa 25 Já consegui comprar Calma aí E a Sandai custa 25 Consegui... Mano, que susto, Malu Que susto Eu achei que você tinha batido no vendedor, mano Mano, já tinha uma Sandai aqui A gente já tinha uma Sandai, Malu Ô, Malu, eu gastei dinheiro a torre e você nem me avisou Já tinha uma Sandai, mas tá Não tem problema não Eu vou aproveitar aqui Pisa a tripla katana E toma Olha o seu novo espada, Malu Se liga Toma, toma E toma Eita, você deu um mortal Aham Tá aqui Agora a gente tem que ir atrás de conseguir minha espada Pega sua espada aí no baú aí Pera, pera já Beleza Nossa, ela é tipo um 3 Tipo 3 em 1 Na real, antes de ir atrás da minha espada, Malu Eu vou fazer aqui todos os points de shape acumulados Vou derrotar até mais mobs Você consegue colocar os points de shape aí no baú? Consigo Pra ver se eu chego no nível 30, cara Porque eu acho que pra enfrentar o Mihawk sem ter nível 30 não vai dar certo, não Também acho que não Você vai morrer, meu Eu não vou Você não bota fé no seu parceiro? Na verdade, assim Você quer amar uma boa? Eu queria o point up que você não colocou aqui Ah, colocou sim Você colocou só 15 Aí, ó Já tá me acusando Caraca, Malu Você tá pobre, hein Só 15 o point up? Mas beleza, Malu Eu vou aproveitar então Que aqui tem bastante marinheiro Vou ficar derrotando esses marinheiro Até conseguir Nossa, minha fruta é muito roubada Até conseguir todos os points up Pra chegar no nível 30 Pode ser? Tá bom Vou te ajudar, então Obrigado Malu, eu consegui derrotar aqui bastante marinheiro, né E agora eu quero ver o quanto de point up Eu vou conseguir Consegui fazer aqui 16 point up Nossa, só tô vendo só a Malu gladiando aqui Espero que esses 16 Não vai ser o suficiente, Malu Acho que eu vou chegar no nível 30 Ai, ó Peguei um monte Nossa, cheguei no 30, Malu Cheguei Você tá qual nível, Maluzinha? 28 Ah, usa esses point up aí pra ti Pra você conseguir passar de nível É só você colocar em volta da crafting table Aí você faz um acumulado Mas assim, rapaziada A primeira parte do vídeo a gente conseguiu concluir Que no caso ia chegar no nível 30 Porém, chegou a parte mais difícil de todas Que derrotar o Dráculo e o Mihawk E por que é tão difícil? Além dele ser um boss que vai ter 20 mil de vida A Ioro não tem chance de dropar de primeira Ela é uma espada de 0.0001% de chance, Malu Você acha que a gente consegue pegar a Ioro hoje? Hum... Não custa tentar, né? E, Malu, você... Tem até viciar almirante aqui Mas assim, Malu Você pode fazer um barco E você não faz uma casa pra nós? Cuidado Bem que você me lembrou Aquele marinheiro maluco roubou a nossa casa, né? Então, e a gente tem que tomar cuidado aqui Porque acabou de vir um negócio pra chamar almirante Se o almirante spawnar Nada tem chance contra o almirante, não, Malu Então nunca clica nesse bicho aqui, mano Nesse caracol Nunca Nunca clica Sai de pertene Eu tô falando sério Não, não faz isso Se vir um almirante aqui, nós perde a nossa ilha Ó, eu tô aproveitando Já tô pegando os belis acumulados Pra conseguir comprar sua fruta Ó, Malu Comprei aqui seu baú de diamante Quer fazer as honras de abrir Ou você quer que eu abra? Ai, eu quero, eu quero, eu quero Ó, vou deixar aqui no baú Malu, quer vir uma fruta boa? Hum Fala assim, essa fruta é pra você, Crazy E abre ele Eu tenho certeza que vai vir uma fruta boa Ok Então, já que você falou Essa é pra você, hein, Crazy Demorou É uma fruta lendária Fica vendo Falou meu nome, é lendário Ah, veio uma rara Vem uma rara É, já é alguma coisa, né Melhor que nada Mano, deixa eu ver Ah, queria do coração Gaso, gaso Pelo menos é uma fruta loguia Come aí pra você ver o que acontece Você comeu Olha aí, ó Eu não te acerto mais, ó Viu? Caraca Você tem uma fruta elemental Malu, 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 Malu Olha ali Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali É o meu Hulk Meu Deus Cara É ele que a gente tem que derrotar? Aham, já tô até arrumando meu inventário Cara, Malu Agora vai ser loucura Loucura Beleza, deixa eu colocar aqui meu modo Mano, o problema é que nós não temos um item de... Dá mais uma sopa aí Com certeza O problema é que nós não temos um item de regeneração Mas eu acho que eu consigo, hein Malu, você tá pronta pra enfrentar ele? Tô pronto Calma, calma Fica longe, fica longe Vamos ver Se eu conseguir tirar pelo menos um pouquinho de dano fazendo isso Ele não toma dano, Malu Ele não toma dano porque eu tentei fazer Como assim ele não toma dano? Eu tentei... Nossa, ele não toma dano porque eu quis Mas beleza, Malu Vou chegar... Vai pra longe, vai pra longe Vou soltar um ataque mais forte nele Quando você falar eu solto Solta, já Soltei, soltei Ele tá pegando fogo Fica longe, fica longe Meu Deus Espera... Nossa, ele não tomou nada de dano Nossa, Malu Ele é muito forte Agora ele tomou um A gente vai ter que ir pra porrada Malu, mas vai ter que ser o quê? Bate e corre Vai ter que ser bate e corre Beleza Ele vai dar muito dano Tá, eu tô batendo ele aqui É 18 mil Cara, deixa eu bater primeiro E quando eu tiver com pouca vida você bate E quando você tiver com pouca vida eu bato Pode ser? Tá E a gente tem que ter a sorte De ele ainda dropar a espada Mas ó, tô pegando ele aqui no combo sagaz Mano, você tá com 62 mil de recompensa Cara, se eu derrotar ele Eu acho que eu fico com 70 mil E você também tá com uma recompensa até que alta, Malu Tem que tomar cuidado pra gente não se bater Beleza Acho que se não Não, é, se não já era Mano, até agora ele não me acertou, Malu Tá tranquilo Ah, é mesmo, mas então O problema é que se ele acertar Ele vai dar o dano Ah, ele acertou Ele tira mais de 10 de vida por tapa Isso que ele ainda nem sacou a espada Tá Ó, cuidado, cuidado Ó o capitão atrás de você Derrota esses bichos que estão em volta Eu fico lutando contra ele, ó Tá vindo um caçador de recompensa E um, isso, e o pirata aí Isso, boa, Malu Trabalho em equipe É tudo que eu mais precisava nessa hora Certinho Beleza Ele, nossa O Mihawk tá meio doido Eu acho que ele não tá me levando a sério não, Malu Tô ficando meio triste Olha isso Ele nem, ele tirou a espada Agora ele tá Agora ele vai levar a sério Beleza Mas até agora ele não me acertou Tá tranquilo Cuidado Ah, eu não tinha certo É verdade Só faltou ter logia Então, beleza Tá, cuidado aí Ele tentou usar o corte Cara, eu acho que nós dois Ele me stunou Também me stunou É, aqui do rei isso daí Caraca, a gente não tá deixando o Mihawk respirar Nossa, mas quando ele bate é dano, hein, Malu Quando ele bate é dano, hein Beleza Come aqui Ó, se você tiver pouca vida, você corre Deixa eu soltar meu ataque mais forte Vai pra longe, vai pra longe Vai pra longe Beleza Quando você falar, eu solto Vai, vai Soltei um Soltei dois Meu Deus Ele tá usando o poder dele também Vou soltar o terceiro Boa Nossa, ele já tá com a vida Menos que a metade Caraca, tá até travando meu Minecraft Nossa, Malu Ele tá batendo agora Ele tá batendo firme Sai da água, Malu Confio Ele tá girando, Malu Mas ele tá com a vida vermelha Beleza Ele tá dando muito dano Isso, bate um pouco nele Deixa eu regenerar Caraca, mano É, eu acho que trabalhando em equipe A gente consegue derrotar o Mihawk Pronto Come mais Boa Cara, eu acho que vai dar pra derrotar ele Ele tá com a vida vermelha Ele jogou o chapéu Se a gente pegar esse chapéu Dá regeneração Boa Eu peguei o chapéu Eu ouvi o barulho Eu peguei o chapéu Pegou? Tá com você então o chapéu? Tá Tá, perfeito Beleza Tá, agora ele tem que dropar a espada Ele tem que dropar a espada Nossa, o Mihawk Calma aí Que eu tô aqui com um mini problema Tô com pouca vida Beleza, tô voltando Come, come Já voltei, já voltei Qualquer coisa pode sair Ele tá girando Nossa, ele bateu no tom, cara Nossa, tô com pouquíssima vida Deu ruim Você consegue segurar aí? Beleza, fica aí então Tá, tô regenerando a minha vida aqui Com todas as coisas que eu tenho Se você conseguir sair de perto Eu solto o meu poder Talvez meu poder derrote ele agora Beleza Você, você, você Tá, ele tá vindo aqui pra cima de mim Tá, vou ter que soltar o poder Pode ir, pode ir Soltei um E soltei outro Nossa, e agora regenera Beleza Mano, é muito bom ter Seu usuário da Sol Ele tá ali pegando fogo E ele tá balançando a espada Que pilantra Ai Toma, toma Vamos, Malu Eu acho que vai dar pra nós derrotar Não, acho que não Mas já já ele vai ser derrotado Cuidado Nossa Uh, derrotei, derrotei Aê Só que não Não veio a espada, Malu Nossa Ah, pelo menos tem o chapéu Você pegou o chapéu? E pensa o chapéu Consegue atrapalhar aí? Uh, vamos ver o que o chapéu dele faz Acho que o chapéu dele é da regeneração Ah, da regeneração, Malu A gente pode ficar compartilhando esse chapéu Eu já usei, agora tô com o efeito Segura com o shift nele que você vai pegar o efeito do chapéu Caramba, ficou mais rápida também Bom, a gente viu que já consegue derrotar o Mihawk Malu, agora a gente só precisa encontrar outro Que estilosíssima com esse chapéu É pior que ficou, hein Olha aqui E o seu olho é do Mihawk também, né Ó Ah, tá vendo É, isso aí Malu, vamos atrás de outro Mihawk então Você viu que a gente já consegue derrotar E o bom que até não chegar no Mihawk Eu vou fazendo bastante sopa Eu acho que no próximo que a gente derrotar Já vem a espada, né Até porque a espada é mais rara Mas é isso, só marcha Vamos atrás dele então Nossa, eu fico até me sentindo que tá faltando um algo Quando eu tô sem chapéu Meu Deus do céu Vamos, Malu A gente tá quase conseguindo derrotar ele, Malu Vai Ó, cuidado Se você tiver com pouca vida, você me avisa Tá Esse aqui tem que vir a fruta Se você tiver com pouca vida, você me avisa Beleza Ó, falando nisso Ele já jogou o chapéu Se você conseguir pegar, você me avisa também Que eu não consegui pegar o chapéu não Tá bom Tô batendo nele sem enxergar nada Se você tiver com pouca vida, avisa Nossa, Malu Tá difícil, tá Mano, eu acho que a gente vai conseguir derrotar o Mihawk Vamos Nossa, tô com 100 de vida Tô com 100 de vida Tô saindo um pouco Ó, regenerei Você derrotou? Certeza? Abri seu inventário Vê aí Vê aí Vê a espada? Deixa eu ver É essa daqui? Mano, é a Yura É essa mesmo Caraca, pior que eu nem vi você derrotando ele, Malu Você tá pilantra, mano Dropa aí, dropa aí, dropa aí Nossa, essa espada é chileira, hein Se liga agora Vou pegar ela aqui na mão Ó, 22 de dano e ouro Ela tem esse corte aqui, ó Toma, é um cortão Ai, meu Deus Esse corte é da hora, né Deixa eu só tirar aqui esses bichos E se liga na animação dela, ó Toma, toma Caraca Você acha justo, Malu Eu ficar com a Yura e você ficar com essa espada aí? A tripo katana? Que bem Ah, você tem três espadas, pô A espada do Zoro É, eu achei ela legal Mas assim, Malu A gente já conseguiu concluir dois objetivos Mas tá faltando o terceiro, Malu E o terceiro desafio é derrotar um boss usando a Yura Sabe o que isso significa? Que a gente vai ter que comprar um boss Vamos lá voltar pra nossa vila Se eu não me engano, ela tá aqui na frente Aí lá a gente compra É, a gente tá um pouco longe Aí lá a gente compra um boss E enfrenta esse boss aqui Usando as duas novas espadas, Malu Nossa, mas eles nem vão tancar Cara, com certeza eles não vão tancar Sabe o que tá faltando, Crazy? O que tá faltando também? A nossa casa, né Um barco Ufa, né Finalmente você vai trabalhar Tá fazendo aí? Tô fazendo Demorou Enquanto você vai fazendo Eu vou comprando aqui o boss Pra gente tá enfrentando, pode ser? Ó, Malu Eu vou comprar dois cartazes E a gente vai escolher um pra lutar, pode ser? Uhum Beleza, comprei aqui dois cartazes Mas antes eu quero ver a nossa casa ficando pronta, hein, Malu Tá bom Uh, aqui, 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 ó Caraca Boa Eu acho que esse aqui é maior do que o último que você fez Para com si mesmo Que lindo Ó, a entrada dele tá aqui, ó Beleza Vamos ver o que tem aqui nesse barco Ele é maior mesmo, Malu Você evoluiu Eu não consigo subir, calma aí Nossa, você evoluiu Tem um escada Nossa, Malu Tá cheio de ouro o nosso barco Aê A gente tá rico Caraca Você tá habilidosa, hein Tá vendo? Nossa Nossa Malu, tem até fruta no nosso baú Um monte de randoai, mano Fruta do quê? Vamos ver, ó Calma aí, deixa eu ver aqui Abrir esse negócio Tem um monte de olho, ó Peguei... Nossa, mentira Mentira Mentira, Malu O quê? Eu peguei o olho do Goldie Roger Que é simplesmente o rei dos piratas Meu Deus, eu tenho um bigode Aham, e também peguei o olho do Shanks, Malu Que é simplesmente o cara mais forte do mundo Aprendiz do Roger Deixa eu ver qual o olho mais forte, ó O do Roger da força 5 E o do Shanks da qual força? Força 5 também Ô, Malu Eu vou deixar você com o bigode, hein? Você tá vendo, né? Nossa, você tá bem idosa Tá aqui, ó Fica aqui com o olho do bigode Dropei aí, ó Tá aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui onde eu tô E vamos abrir aqui mais um olho raro Ih, peguei o olho do Drago De bigode Deixa eu ver E eu consegui um olho mais forte ainda Eu consegui o do Drago Que é 6 Você curtiu? Nossa, quanto ouro Mas assim, Malu Agora a gente vai ter que ver qual boss a gente vai enfrentar Vamos sair aqui pra fora Ô, me emprestei um chapéu pra eu ir regenerando por enquanto O quê? Aham Aí, agora a minha vida vai voltar Mas assim, Malu Agora é a hora da gente decidir Qual vai ser os bosses que a gente vai enfrentar Pode ser? Ó, beleza O primeiro veio o Monkey de Luffy Ai, meu Deus E o segundo veio o Shun Mano, a gente vai ter que enfrentar o Luffy Por mim eu não enfrentava nem o dos... Por mim eu não enfrentava nem o dos dois agora, mano Eu também não Vamos comprar mais um cartaz? Vamos Você fala nesse tembelinho acumulado aí? Dinheiro pra gente tá comprando cartazes? Tenho dinheiro acumulado 20 20? Coloca ali no... Ah, dá pra comprar aqui mais um? Cara, eu queria enfrentar o Zoro Pra ser bem sincera Eu queria enfrentar o Zoro, mano Meio outro Shanks, mano Se a gente for enfrentar o Shanks Coitado da gente agora Ia ser legal? Ia ser legal? Não ia? É o cara mais forte de One Piece, Malu Ah, é, então... Vai, vem Zorinho Ah, vem o Sandy Vamos enfrentar o Sandy? Vamos É o Sandy Holy Cake Eu acho que ele deve ter uns 10 mil de vida 9 mil, meu Deus do céu Bom, Malu Deixa eu só regenerar aqui a vida Que não é de luta com ele Malu, eu acho que eu já tô com uma vida razoável Vamos enfrentar, então? Vamos Ó, vai pra longe Deixa eu ver se isso funciona Não vai funcionar, mas vamos ver Vai Vai pra longe Nossa! Nossa! Malu Funcionou Funcionou, Malu Não contou esse boss, Malu Eu acabei com ele com um tapa Eu tô muito forte, Malu Meu Deus Então dá pra gente derrotar outros? Cara, até dá Talvez é pra enfrentar o Luffy Quando tiver quase... Tipo, se a gente quase estiver sendo derrotado Eu vou comprar mais um cartaz aqui Nossa, e tem outro Mihawk aqui, cara Ah, mas Mihawk a gente já lutou contra dois Então vamos deixar eles pra trás Beleza, vamos ver o que vai vir Vem o Zoro Vamos enfrentar o Zoro? Coloquei ele Vai Vamos testar o Zoro, então Tá, tô batendo Nossa, é muito dano, Malu É muito dano Olha isso E o Zoro tem mil de vida? Tá, ele vai perder como se fosse nada Esse Zoro aqui Caraca Deixa eu testar aqui a habilidade aqui, ó Ih, toma Ah, eu usei o poder da Yoro Caraca Mano, essa Yoro é muito forte, Malu É muito forte Ainda mais se a gente conseguir pegar a bandana dele Se a gente pegar a bandana do Zoro Que é um dos drops A gente fica melhor ainda Nossa, mas calma aí Aham, mas calma aí que eu tô com pouca vida Ó, ele ativou a bandana Eu vou regenerando aqui Você consegue segurar um pouco? Beleza, boa Ó, deixa eu usar o poder da Yoro Deixa eu usar o poder da Yoro Deixa isso aí Ih, toma Será que vai arrancar dano? Nossa, ela tá arrancando dano dele Não, pior que é Nossa, o Zoro já tá com a vida amarela Arranca muito dano A Yoro é muito forte Beleza Mano, eu quero pegar a faixa do Zoro Se a gente pegar a faixa do Zoro É perfeito Cuidado aí com os marinheiros Tá, eu também tô estudando Se vinha o almirante Ufa, não vinha o almirante O Zoro quebrou Tá, o Zoro quebrou Tá, se viesse o almirante Ah, eu não consigo usar o poder da Yoro Tá, mas beleza Acho que a gente vai conseguir derrotar ele Caraca, a gente tá muito forte, Malu Olha isso Tá, vamos tentar usar aqui mais uma vez o poder da Yoro E até agora não voltou Tô com 160 de vida, Malu Tô com pouquíssima vida, Malu Nossa, tô com 24 agora que eu vi Corre, 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 corre Tá, eu acho que eu consigo derrotar o Zoro à distância Vai lá Tá, soltei o poder da Yoro Espero que tenha pegado Nossa, pegou só no almirante Pô, deu o teu Zoro Peguei, eu peguei, peguei, peguei a faixa Peguei a bandana, peguei a bandana Nossa, Malu Já era, já era A gente tem as espadas mais fortes Mano, ele é um fissão mirante Mas, Malu, já era A gente tem a espada mais forte do jogo, Malu Sabe pra que serve? Ó, empresta essa espada Dropa, coloca essa espada aqui no baú Ah, tá, pode ser aqui no drop Se liga, agora a sua espada, Malu Dá 25 de dano E a minha dá 27 de dano, Malu Meu Deus Por conta da bandana do Zoro Isso é muito útil Caramba, o Zoro fortaleceu, hein Então, e foi desse jeito, Malu Que a gente conseguiu a espada mais rara Do universo de One Piece Piratinhas Meu Deus Marinheiro, Rony O que você quer com nós? Bom, hoje eu vim aqui na pasta Eu tenho um acordo pra fazer com você Vai ficar me batendo toda vez que eu vim aqui, mano É brincadeira, é brincadeira É, ainda bem que ela não consegue mais me bater, né, cara Então, sim Eu recebi uma carta, mano Carta é essa que você tá falando? Eu recebi uma carta do Akaino Posso ler pra vocês? Ô, Rony Eu não sei o que fizeram contigo Mas você é um vice-almirante, né? Eu sou um vice-almirante Mano, algum pirata colocou 55 mil de recompensa na sua cabeça 55 mil de recompensa na minha cabeça? É sério, sua cabeça tá valendo 55 mil, Rony Bom, mas não vem o caso Eu sou um vice-almirante, mano Não vem o caso Isso aí foi um engano, tá? Então Deve ter sido porque eu derrotei alguns marinheiros Mas, bom, isso aí foi por uma ocasião boa Posso ler a carta pra vocês? É, pode Pode, né? Então Só não se mela nas calças, não, tá? Ai, olha isso aí, Malu Vamos lá Vice-almirante Dom Rony É só, né? Conversou bem a carta Vemos denúncia que Crocodile não está seguindo as ordens E quer dar um golpe de estado Entenderam? Crocodile ou Shichibukai? Isso Isso é problema de vocês Nós do pirata, pô Por isso que eu vim aqui, amigão Por isso que eu vim aqui Depois A gente derrotar eles Eu posso Sei lá Nomear Ou Fazer um acordo Vocês podem ser os próximos Shichibukai Aí vocês podem ajudar a marinha Pensa pelo lado bom E aí, Malu O que você acha sobre isso? Não sei O que você acha? Bom, ô Rony A gente te ajuda a derrotar esse Shichibukai Se você dá três dias pra gente se arrumar Pode ser? Mano Tem que ser rápido, véi Quanto antes Se vocês conseguirem voltar antes de três dias, melhor Tá, é porque tipo assim Literalmente Vai ser bem complicado isso pra mim, mano Eu não sei a qualquer momento que pode acontecer, tá ligado? Cara, a gente vai tentar então ser mais rápido que três dias É porque não vai adiantar Eu não vou conseguir dar dano, ó Que nem eu não dou dano na Malu Não vou dar dano no Crocodile, entendeu? Sim Então, vamos lá Três dias Depois, pense pelo lado bom Eu tenho as coordenadas de onde ele tá Por isso mesmo que você não pode demorar Porque Senão ele pode se mover de lá, né, mano Qualquer suspeita que ele tá desconfiando Ele já deve tá desconfiando, mano Tem gente atrás dele Isso é certo Então ele pode sair de lá muito rápido Beleza Mas, ô Malu Não fica perto desse cara não Você vai pegar a pulga Ah, é verdade Vai daí, mano Você tá ficando é louco, véi Bom, se não atrapalhar nós, pode sim É, pode Não vou atrapalhar não Vou ver se essas coisas tá em ordem aqui Fechou Primeiro eu tirar essa bandeira aqui de pirata Não, 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 não Aí não pode não Aí não pode não Nossa casa Você já explodiu nossa outra casa Eu não explodir não Tá lá ainda Vocês que não foram mais atrás Não, essa casa aqui é nossa Não tira nossa casa, não Dá uma olhada Ver se tem alguma recompensa da Marinha aqui Não tem nada A gente não rouba A gente somos piratas que não rouba ninguém Você não rouba? Não Que tipo de pirata é vocês, mano? Fala aí, Malu Fala o que? Mano, piratas são tudo igual, véi Você tá ligado? Mano, não são, Rony Cadê os baús aqui escondidos? Não tem, eu tô falando, ó Ah, é aqui do nosso marco É, eu só quero ver se as coisas tem ordem Eu sou um vice-almirante da Marinha, pô Tem que ter mais respeito por isso, né? O que respeita o quê? Se você ficar aqui enrolando nós Sai da nossa sala aí de tesouro, mano Sai Então aqui que tá os seus tesouros? Não tem tesouro, a gente tá pobre É, nosso tesouro é uma cenoura É Dois pirralhos Mano, dá onde disseram da Marinha que veio Ah, pelo amor de Deus, cara Como é que vocês não conseguem me ajudar nisso, mano? A gente vai ajudar, Rony Você sabe disso Tá bom Então, tem uma coisa boa e ruim pra nós O quê? A gente vai enfrentar o Crocodile, um Shichibukai Se a gente derrotar ele, a nossa recompensa aumenta muito E nós vamos ganhar muito nível também Mas a gente precisa pegar a Haki pra acertar ele Você já tá nível 30? 28 ainda Ah, pra pegar nível 30 a gente consegue pegar agora Ah, ele tá espionando nós, mano Tô, 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 Malu Level o quê? 28 Nossa, Malu, sumiu Fica zoando a minha parceira aí Ela vai ficar mais forte que você, mano Ah, eu tô nível 48 Vamos ver, então Bom, ô, ô, Malu Eu tenho uma estratégia pra gente conseguir, então, upar mais rápido A gente junta bastante esmeralda O máximo que der pra juntar E um de nós, pode até ser eu Tentando mudar de família Pra quê mudar de família? Pra tentar pegar a família Dráculi Que é a família do Mihawk Pegando essa família, a gente pega a pilhagem em 3 Aí a gente vai conseguir formar bem mais O que você acha? Mano, por que você fez isso, Malu? Por que você começou a quebrar? Você quebrou e derrubou eu lá de cima, Malu Não quebra não, Malu Senão você vai derrubar eu daqui de cima Mas beleza Vai ganhar o máximo de esmeralda que der Beleza Você consegue colocar as esmeralda que você tem aqui no baú? Consigo Então faz essa boia, por favor Beleza, agora, Malu O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o Jinbei Eu vou trocar de família E a gente tem que ter a sorte de eu pegar a família certa Tá bom Ó, beleza Tem aqui dois Random Family E Roronoa Nossa, Roronoa não é tão boa E a segunda? Don Quixote Putz, Malu A gente não teve sorte de pegar a pilhagem em 3 Mas, de qualquer jeito, a gente consegue pegar os haki Sabe como? Eu já tenho aqui o cartaz de procurado do Luffy Derrotando esse Luffy, a gente pega o chapéu de palha E a gente precisa dele pra prender o haki Só que assim, a gente... Então vamos Não, calma aí A gente vai precisar de enfrentar dois Luffy Então eu vou aproveitar todo o dinheiro que eu tenho É, dois Luffy, né? Um pra mim e um pra você E vamos comprar mais cartazes pra ver se a gente consegue pegar outro cartaz de Luffy, Malu Tá bom Se não vier o Luffy, eu vou falar que é mentira Tá bom Ó, vou até dividir aqui, certo, ó Abre 3 e eu vou abrir 2 Beleza, não viu nada Vem o Luffy, consegui, consegui pegar o Luffy Vem, vem, vem Aham, mas abre aí, vamos ver se a gente consegue mais Vamos ver, né? Não E não também Nossa, vem um monte de tesouro Cara, não tem problema, a gente já tem o Luffy Vamos derrotar o primeiro um e depois o outro? Tá, usa o chapéu Dá pra parar com essa gritaria do lado da casa que eu aluguei aqui, faz favor? Cara, meu Deus do céu Ó, Malu, pega seu chapéu e esquece ele pra gente enfrentar o Luffy Obrigada E, ô, Rony Que? Você não tá cansado, não? Não quer deixar os seus itens em algum baú aqui, não? Não Ah, então tá bom Eu tô deitado aqui, eu vou deitar, se vocês deixarem, né? Vamos aí, Malu A gente vai derrotar uns piratas aí, fazendo o papel da marinha, né? Ah, bom, só pode me dar um pouco de comida, que eu tô com fome Com certeza, tá Beleza, Malu Vou ativar aqui, então, a minha fruta E vou colocar o primeiro Luffy Tá aí, tá Ah, vamos chegar batendo já, não tem o que fazer É o Luffy Toma cuidado, ele dá muito dano Beleza Ele tem 5 mil de vida Ah, a gente consegue derrotar ele, Malu Bora, vambora Boa Ó, se você sair de perto, eu solto meus poderes, tá? Bom, vou sair de perto, então Beleza Ó, e a gente... Ó, se você quiser também usar os poderes da sua fruta, pode usar, Malu Se ele jogar o chapéu, a gente já vai conseguir pegar Beleza Tá, deixa eu pegar aqui os ataques Boa Nossa, ele tá usando os ataques dele também Toma cuidado, tá, Malu É o Luffy, ele é forte É Boa, vou soltar aqui os poderes da minha fruta Ai, não Nossa Eu acho que eu quase toquei fogo no nosso barco Pois é, né? Cadê? Isso que eu percebi Pois é que ele é, mas olha a vida dele também, como ficou Ah, ficou um pouquinho Beleza, vai, Malu Eu confio Ó, cuidado, ele tá comendo Tá, ele jogou o chapéu, ele jogou o chapéu Eu acho que eu peguei Vê se você pegou Eu acho que eu peguei, eu acho que eu peguei Eu peguei aqui o barulho do drop Não, eu não peguei Tá, tá, tá Vamos, vamos, derrota ele Boa Derrota, derrota Aqui, Malu Consegui pegar um chapéu de palha Já vou até usar ele, porque ele também dá regeneração Mas agora a gente precisa derrotar outro Luffy Mas você viu que foi fácil, hein? Foi, foi de boa É, eu trabalho em equipe, Maluzinha É isso, hein? Ó, agora eu vou colocar mais um Beleza O nosso, o nosso barco Tá pegando fogo? Ah, não Nossa, a culpa não foi minha, Maluz Não, a culpa foi minha, mas Não foi querer querendo Mas eu vou te Meu Deus, tá tudo pegando fogo Eu vou te recompensar, Maluz Eu vou te dar um chapéu de palha do Luffy Você não quer? É, eu quero Ah, foi sem querer que eu estraguei seu barco, Maluz Tudo bem, que eu já fiz você perder a fruta Já fiz você perder a macaco, Maluzinha Olha o nosso barco É, né? Mas aí, você vai vir me ajudar aqui a enfrentar o Luffy Ah, eu tô triste Não consigo derrotar estando triste Ah, você me perdoa, Maluz Não é, eu vou pensar no seu caso Beleza, vamos ver se ele joga o chapéu Ele tem que jogar o chapéu, Maluz Maluz, você derrotou ele? Não, ele jogou o chapéu, ele jogou o chapéu Peguei, peguei, peguei Pegou, pegou, pegou Aham, agora nós já temos o chapéu, Maluz Beleza Eu não consigo me mexer Derrota ele, derrota ele Você consegue, Maluz Eu confio em você Eu acredito em você Olha a sua vida Eu tô deixando, hein? Essa douta é sua Boa, garota Minha parceira de equipe é monstra Olha aqui, Maluz Agora também tem o seu chapéu Você conseguiu pegar quantos fragmentos aqui? Dois só Dois? Tá, não tem problema não Porque a gente vai ter que enfrentar o Rayleigh O Rayleigh provavelmente dropa um seis Vai ser o suficiente Eu sei onde tem o Rayleigh, Maluz Onde? Ó, me segue Ó, Maluz Falando com esse carinha aqui Ele vai ensinar Peraí, peraí Cadê o meu chapéu? É verdade, né? Ó, vou dropar aqui, ó Já tá querendo me roubar, hein? Não, nunca Então, falando com o Rayleigh Ele te ensina os haki's Eu recomendo você pegar o primeiro Que é o do soquinho Que esse haki vai te ensinar A bater em pessoas que são frutas loguias Mas eles são da mesma cor, ué? Não, esse daqui, ó Olha aqui na minha mão Tá vendo? Aqui, ó Você compra com ele Ele é tipo um treinador Agora sim, Malu Pra funcionar Você vai ter que treinar em um lugar E eu vou ter que treinar em um outro lugar Senão pode bugar o treino Então a gente vai ter que se afastar agora Ok Boa sorte aí com o seu treinamento, Maluzinha Pra você também Bom, rapaziada Finalmente peguei aqui o nosso treino de haki E eu só espero que a Maluzinha também consiga completar o treino Mas eu vou tentar fazer primeiro Que aí qualquer coisa eu ajudo ela Então vamos colocar aqui o Rayleigh E agora eu vou colocar aqui, ó Um dos meus pets Mano, será que o Rayleigh tem medo disso? É, não tem, né? É, com certeza o Rayleigh não teria medo disso Então a gente vai ter que enfrentar o Rayleigh da moda antiga, né? Encantando nossa espada E indo pra porrada Meu Deus do céu Espero que dê certo Porque o Rayleigh é muito forte, galera Mas eu não posso reclamar não Até porque a minha fruta também é bem poderosa Beleza, já soltei bastante ataque no Rayleigh Nossa, ele não perdeu nada de vida, galera Até porque o Rayleigh tem 10 mil de vida Eu acho que eu vou ter que ir na espadada com ele Mas eu tenho que tomar cuidado Porque o Rayleigh é muito forte, rapaziada Mas beleza, vamos bater nele aqui Uh, boa Ele só tá defendendo, galera Ele só tá defendendo Mas olha que miserável E aí, Rayleigh? Vai parar de defender Ah, ele toma um dano Ele defende e toma um dano, cara Tá, até agora eu também não tô tomando dano pra ele O Rayleigh não tá me dando dano E a regeneração também Que eu tava com o chapéu de palha Tá me ajudando bastante Eu tô regenerando até que razoável Tá, e eu espero que o Rayleigh também Drop essa capa, cara Beleza, vamos derrotar o Rayleigh Cara, eu acho que essa daqui é a vez mais fácil Que eu tô conseguindo aprender aqui, velho Esse Rayleigh não tá me dando trabalho algum Pra vocês verem o tão bizarro É que eu tô de itens Até porque eu tô com o olho do Dragon E também estou com a Yoro, mano Então vai ser bem tranquilo derrotar esse Rayleigh Beleza, esse é até o poder da fruta Não, da espada no caso, né Nossa, agora tá ficando difícil Meu Deus do céu Agora o Rayleigh tá dando dano Agora o Rayleigh tá jogando a sério Ele deu um dano até que legal Mas eu já tô regenerando Vamos, eu peguei ele no combo Tá, ele já tá ficando com a vida vermelha, galera Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Rayleigh Nossa, mandei ele pra longe Derrotei, derrotei, galera Derrotei o Rayleigh Boa E eu consegui pegar 11 fragmentos de haki, cara Eu acho que já é o suficiente Pra aprender o haki do armamento Que é o que eu preciso Mas eu tenho uma pergunta Será que a Maluzinha Tá conseguindo pegar o haki dela? Mas peraí, peraí, peraí Pra você que tá assistindo esse vídeo E não sabe A Malu também tem um canal E também tá gravando essa série de OneFruits Então caso vocês queiram saber O que que tá acontecendo na visão da Malu E também assistir os episódios dela Primeiro link aqui no comentário fixado Vamos lá dar força E agora vamos voltar pro vídeo Beleza, então vamos vir aqui E vamos craftar o nosso haki do armamento E se liga no homem, galera Agora eu consigo acertar a fruta logia E se liga como fica a minha espada, mano A minha espada fica com 27 de dano E muito cabulosa, cara Tipo, muito forte E meu Deus do céu Um barco da marinha já veio parar aqui Não vai dar certo deixar essa maneira por aqui Mas eu acho que tá na hora de procurar a Malu Opa, amiga Tá precisando de uma ajuda aí? Por favor, mano Ele é muito forte Mas ele já tá com a vida vermelha Eu acho que você não tá precisando de ajuda Ah, mas depois de eu me esforçar muito Ele ficou caindo na água Eu não conseguia ir atrás dele Cara, eu posso te ajudar dando sopa O que que você acha? Por favor Vai que você consegue, Malu Boa, derrotou ele Pegou os fragmentos haki? Ih, 5 Você tá com 5? Uh, perfeito Você já consegue fazer seu haki, Malu Vamos lá fazer então o haki? Então bora Coloca ele aí, Malu Deixa eu ver seu haki Oh, olha Olha Ô, Malu Eu tive uma ideia O que? Ali na frente tem um vendedor de haki O que que você acha da gente fazer haki colorido? Meu Deus Olha se tá no meu barco Mas tem outra aqui O Rony fez outro barco pra nós Eu acho, cara Ah, mas eu queria o meu Não queria esse do Rony Ah, mas não tem problema não Vamos pintar nossos haki Vem aqui comigo Aqui, Maluzinha Esse daqui, ó Ele vem de várias cores Aham Ele vem de muitas cores de haki Mas, Malu Que legal Parece uma festinha na mão dele Então, mas o nosso plano deu errado Não tem um fragmento não, mano Como assim? Eu achei que seria dinheiro Mas ele é mercenário Ele só troca por fragmento Nossa E como que a gente consegue fragmento mesmo? Esses fragmentos é derrotando o Kaku e o Jinbei Só que eu nem sei se a gente tem um monte Vou até conferir aqui Nossa Eu acredito que a gente tem pouquinho Nossa, a minha espada, ela tá roxa É, agora com o Raquel ela fica bonita, né? Ela fica mais forte? Também fica, seu dano aumenta Então, Malu A gente não tem fragmento A gente vai ter que... Ah, vamos pagar com o Haki sem estar pintado, pô Nós é cria Ah, sim, bora Tá, deixa eu só guardar então aqui alguns itens Aí a gente já vai lá trocar ideia com o Rony Pode ser? Sim, mas cadê meu... Oxê, eu deixei de ficar roxa? É porque o Haki acabou o tempo, né? Agora já já ele volta Ah, tá Você tá vendo que ali perto da vida tem um negocinho roxo? Uhum É o tempo que você tem de Haki Se você não tiver nada é porque você tá sem tempo Mas vai lá, Malu Pode ir lá falar com ele Ele tá das suas mãos agora Rony! Opa A gente tá pronto Já estão prontos? Tava na hora, hein? É, foi um dia antes, cara Foi dois dias do Minecraft Não foi nem três É, verdade Dois dias, né? Aham Tá bom Então, em prova da minha honra Eu fiz um barco novo Porque eu vi que os pirralhinhos conseguiram destruir o outro ali, né? Cara, foi eu sem querer E esse barco tem maçã dourada Eu já tô pegando tudo, tá, Rony? Esse aí é seu, mano Esse aí é de vocês, cara Pronto, dei pra vocês um barco Uhum E pra vocês sempre lembarem de mim Eu deixei o meu ali também Não, a gente vai tocar fogo nele Mas aqui, ó Vamos brindar, vamos brindar Vem aqui Não, 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 não Tô aqui pra você Não, 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 não Ó, Malu Brinda aí, ó Mano, esse é seu pirralho, velho Você não pode beber ainda, não Tintim, tintim, tintim Aqui, ó Tintim aqui, Malu Tintim, tintim Já era Vamos lá, Rony Tô pronto Nossa, agora tô pronto de verdade Agora também tô pronto Nossa, pior que a Malu Pula igual o Bêbado também Essa aí entra no personagem, pô Bom, seus pirralhinhos Piratinhas, né Que eu chamei pra essa missão Tudo indica que o Crocodile Tá ali na frente Cês tão preparado? Cara, já nasci pronto Pra enfrentar esse bicho feio Você, Malu Eu também É, porque não é à toa Que mandaram um vice-almirante, né Pra essa missão Ó Então, vou Como eu sou um cara do bem, ó Tô, Malu Opa, obrigada E tô, Rony Isso daqui regenera a sua vida Opa, pelo menos algo útil, né Ah, cara Cê é muito fulgado, mano Mas bom Vou ativar minha fruta Quando vocês quiserem, a gente vai Beleza, vou ativar meu haki Fechou, então Pronto Olha meu haki, cara Ô, é lindo, hein Olha o nosso Bora Ah, legal Vamos então, vamos então Bora Ele tá ali naquele barco, ó Só que ele matou todos da marinha, cara Tem que ficar ligado Demorou Vou chegar, tô chocando aqui Um ataque da espada Tá, ele tá aqui Boa Ai, não deu certo Tem que tomar cuidado Pra não acertar um no outro Beleza Gente, tô tentando Eu não tô conseguindo soltar o ataque da minha espada nele Eu vou puxar ele pra mim Beleza, vamos A gente consegue derrotar Três contra um Tá, deixa eu jogar um ataque Sai de perto aí, galera Toma cuidado Beleza, vai Nossa, Rony Eu nem precisava de vocês, eu achei, cara E por que você chamou nós? É por causa que eu precisava nomear mais gente como Shichibukai, né Mano Então eu decidi chamar vocês, cara Porque eu vi que a gente pode ter um acordo de paz Acordo de paz, cara Você fez a gente andar o mundo pra você destruir o cara com um ataque só, mano Você é alogia, né, Rony? Mano, eu tenho uma fruta mítica, lógico que ela é alogia Cara, avisa... Ó, você falou do... Sobre nós que você tipo cai, né Vem aqui, Mano Eu tenho que ver o barco dele Não, Malu, você vai cair na água Aí, Rony, tá vendo o que você fez? O que é sua Eu não fiz nada, cara Tô, Malu, tô pra você subir Além de eu dar uma oportunidade pra vocês, vocês reclamem, hein, mano Não Pirralho nada, cara Você fez nós, dá a volta no mundo Pra não estar contra alguém fraco, assim Fraco? É O crocodilo é fraco? Gente, mas eu acho que eu tô sem fruta Não tô tomando dano Não, você tá com fruta Porque você não tá no mar Ah, poderia, nós ia derrotar Ó, Rony, eu não quero... Ó, deixa a Malu subir que nós vamos trocar uma ideia Ó, Malu, vamos mandar um recado aqui pra esses almirantes que vão ouvir falar com nós Rony, esse é o nosso recado Malu, vamos embora, Malu Vamos embora Vamos correr Se tipo cai, nada não, meu parceiro Nós é pirata Vocês não querem isso, né? Vamos, Malu, vamos embora Não querem isso, né? Deixa esse cara... Calma aí Vou tentar mandar ele pra longe Vem, 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 Malu Você quer mandar ele pra longe, amigão? Calma aí que a minha fruta, ela puxa vocês pra perto de mim Malu, só corre, Malu Soltei o sol nele Vamos embora, Malu, vamos embora Vamos embora, vamos embora Uma vila ali perto Vamos lá, vamos lá Fechou, fechou Vamos embora Não vamos fugir, cara A gente vai fugir, Rony Você já tá muito longe de nós Vamos embora, Malu Então bora lá, rapaziada Aqui estamos em mais um dia do nosso mundo de One Piece E eu sei que vocês devem estar se perguntando Cadê a Malu Crazy? Ó, eu não sei se vocês se lembram disso Mas eu e a Malu Fui contratado pra derrotar o Chichibukai Porém, como a Marinha é suja Logo depois de derrotar o Crocodile A Marinha vem atrás de nós E é por esse motivo que a gente acabou se separando É, galera Eu também tô triste sem a Malu Mas isso não é o caso Porque hoje temos objetivos grandes Eu não sei se vocês se lembram Mas eu já sou o usuário do Haki do Armamento Mesmo sendo usuário do Haki do Armamento Ainda falta dois Hakis pra eu ficar ainda mais forte Que no caso É o Haki da Observação Que faz eu ficar invencível E o Haki do Rei Que é o Haki mais raro de todos Que a cada 100 pessoas Apenas uma tem É uma missão um pouco difícil Mas eu vou conseguir Até porque pra fazer o Haki da Observação Eu só preciso de alguns fragmentos Hakis Que no caso eu não tenho nenhum E também tem que fazer o treino com o Rayleigh Pra aprender esses Hakis Eu sei que aqui na nossa vila Já tem um Rayleigh Que no caso ele fica ali na frente Porém, o Rayleigh só ensina o Haki Se eu tiver um chapéu de palha E eu não tenho um chapéu de palha Então isso quer dizer Que eu preciso derrotar alguns Lufs Pra conseguir o chapéu de palha E pra derrotar o Luf Eu acho que eu vou fazer a coisa mais óbvia E a mais fácil no momento Que no caso é pegar todo esse dinheiro aqui Que eu tenho E comprar alguns cartazes de procurado Vendo aqui no vendedor Ele vende cartazes de procurado Apenas por 10 Beles acumulado E eu consegui comprar alguns cartazes E eu tenho que ter a sorte de vir o Luf Porém, o Luf é muito fácil de vir Até porque eu quero o primeiro Luf O mais tranquilo e o mais de boa Então a chance de vir o Luf é muito maior Vamos ver aqui O que que veio? Veio mais um Zoro Meu Deus do céu Tá, outro Zoro? Nossa, não, não veio o Zoro Não veio nada Ô tristeza Tá, eu tenho mais dois cartazes Um Shanks E dois Shanks Ah, não, aí o jogo quer acabar comigo, né? Dois Shanks não dá, né? Porém, eu ainda tenho dinheiro É só vir aqui e comprar mais Vou vir aqui e comprar bastante cartazes E vamos ver se eu tenho a sorte de vir o Luf Meu Deus do céu Não vem o Luf Tá, agora eu tenho que conferir Pra ver se eu tenho mais dinheiro Porque eu preciso achar o Luf, galera Tá, eu tenho mais alguns dinheiros aqui Então vamos pegar todo esse dinheiro E transformar em Belize acumulado Que no caso dá apenas 20 Eu acho que não é o suficiente, galera Bom, já sei o que eu posso fazer, né? Que no caso é equipar a minha fruta A fruta da Big Mom Uma das frutas mais fortes do universo de One Piece E eu vou tentar farmar Belize De uma forma mais simples, galera É só eu colocar, tipo, alguns Zoros aqui Eu acho que o Zoro vai tomar dano Eu acho que esse Zoro não vai tomar dano Esse Zoro não toma dano Meu Deus do céu, galera Eu vou ter que sair na porrada com o Zoro de Wano, cara Se eu soubesse que era o Zoro de Wano Eu não teria spawnado ele Mas agora que já foi Eu não tenho o que fazer, né? Vamos derrotar eles Mas como eu tenho a espada mais forte do mundo de One Piece Que no caso é Yoro Eu acho que eu não vou ter dificuldade, não Calma aí Dificuldade eu tô tendo Meu Deus, Zoro Sai de perto de mim Eu vou ter que equipar aqui, galera Ah, não Eu tô sem o chapéu do Mihawk Tá, mas não tem problema Então vamos fazer aqui uma comida que regenera a vida Boa E vamos voltar lá a lutar com o Zoro É como é que é uma maçã dourada E meu Deus do céu Cadê o Zoro que eu tava batendo? Nossa, o Zoro que eu tava batendo já se mandou, galera Aí azedou Tá, eu vou deixar o Zoro por aí mesmo Pra mandar a real Porque esse Zoro vai ser muito difícil de enfrentar Mas eu tenho certeza que o Zoro de desdroça Só vou colocar um Ele não é derrotado O Zoro de desdroça não tem medo Cara, o Zoro não tem medo de nada? Se o Sanji tiver medo e o Zoro não Eu vou ficar indignado Até porque, rapaziada Pra quem não tá entendendo Mas quem sente medo da minha fruta E a minha fruta tá tentando pegar minha alma aqui, tá? Mas quem sente medo aqui da minha fruta É derrotado E o Sanji também não sente medo Nossa Eu vou ter que farmar aqui, galera Eu vou ter que farmar da forma natural, mano Tá, então vamos derrotar aqui esses Zoro Pra pegar dinheiro Na real, acho que eu vou sair derrotando todos esses mob Pra tentar pegar um dinheiro, galera Porque eu preciso de muito dinheiro Então vamos lá Galera, eu derrotei o Zoro Mas pelo que eu vi Tem um cartaz de Luffy por aqui, cara Eu acho que tem um cartaz de Luffy E mentira que o Zoro destruiu esse cartaz de Luffy, mano Ele destruiu Tudo que não dropou Nossa, maldito o Zoro, cara Tá, mas agora eu acho que eu já tenho bastante dinheiro Ou não, né? Tenho 45 É, eu vou ter que farmar mais, galera Não vai ter jeito Eu vou ter que farmar mais, cara Só que eu tô ainda indignado Que o Zoro não tem medo, cara Eu vou spawnar mais dois desses Zoro aqui E vou derrotar eles Bom, rapaziada Eu tô com um total de um pack e 29 Ou seja, isso é muito dinheiro E minha recompensa já passou de 140 mil, cara Eu tô valendo muita coisa Tá, mas agora com esse dinheiro Tem que vir o Luffy E se liga o tanto de espada que eu peguei, cara Peguei muitas espadas do Zoro Meu Deus do céu Eu tenho nem mais espaço aqui pra guardar essas espadas O meu medo é ter... É, acabou Quando acaba, galera Eu vou ter que comprar um olho E vem aqui Vamos ver se ele já tá vendendo novamente Aê, voltou a vender Comprar mais cartazes E vai ter que vir o Luffy, cara Dessa vez tem que vir o Luffy, mano Tá, até agora nada de Luffy Mas eu posso comprar mais Meu último cartaz Vem, Luffy Ah, barba negra, cara Mas beleza Vamos guardar esses cartazes aqui Até porque a esperança é a última que morre Tá, só colocar aqui os cartazes E eu tô vendo aqui pelo chão Também tá nascendo alguns cartazes Tipo, aqui tem um cartaz do Lau Mas eu já tenho do Lau Vou pegar E aqui na frente tem outro Vamos ver aqui Cartaz do Luffy, galera Nossa, é mesmo Nasceu o cartaz do Luffy Que sorte, mano Qual Luffy é esse? Luffy de Onigashima Cara, eu acho que ele também dropa o chapéu Na real, todos os Luffy dropam o chapéu, né Deixa eu só guardar então aqui nos procurados Nossa, é pior que eu tenho muitos cartazes de procurado Que eu lembro desse daqui, galera E eu não tive a sorte de vir um Luffy Bom, pelo menos eu peguei o Luffy spawnado E ele já tá me dando ataque Pega minha fruta, pelo amor de Deus Tá, consegui pegar minha fruta Coloca na segunda mão Cara, o Luffy não vai ter medo, né Mas eu vou soltar aqui É, o Luffy não tem medo Isso é óbvio E ele tá comendo carne ainda Beleza, vamos pra cima do Luffy então E vamos ver se o Luffy é tudo isso mesmo Cara, pelo menos o Luffy tá tomando muito dano, cara Eu tenho que ter a sorte, ó Os ouro aqui do rei em mim Eu tenho que ter a sorte dele me dropar Ai, meu Deus do céu Quanto dano Sai, sai, sai de perto de mim, Luffy Quanto dano, meu Deus do céu Tá, eu tenho que ter a sorte dele me dropar O que eu quero, galera Ah, ele tá vindo já pra cima de mim de novo Tá, ele tem 1.500 de vida Acho que dá 1.500 é 15.000 Ah, eu tô achando que é 1.000 É, não sei quanto é não, galera Não sei quanto é de vida Dropou, dropou o chapéu Dropou o chapéu Ele ativou o haki Meu Deus, corre Dropou o chapéu Pelo menos o que eu queria eu já peguei Tá, tem que tomar cuidado Olha isso, mano Ele flotando o haki Come não, Luffy Se ele comer ele regenera, mano Tá, mas eu tenho que derrotar o Luffy Galera, eu vou ter que me regenerar Senão não vai dar certo, não Senão não vai dar certo, não Beleza Come aqui essas almas Tá, beleza Vamos só comer mais uma alma Eu volto pra lá O Luffy tá ali na minha frente, mano Beleza, faço comida também Tá, agora que eu tô com 200 de vida Dá pra enfrentar o Luffy Vamos Cara, espero que eu derrote ele Mano, esse Luffy tá insuportável, velho Mano, eu vou ter que soltar ataques na minha fruta lá, velho Eu não queria Eu não queria, mas Eu derrotei ele? Não derrotei, não Eu não queria, né Mas Eu tenho que soltar ataques na minha fruta, cara Beleza, agora o Luffy tá aqui pegando fogo Cara, o bom é que minha fruta é muito roubada, velho Mas o Luffy não Nossa, ele não dá o braço a torcer, não, cara Ele não dá o braço a torcer Tinha um lugar que tem muito personagem Pra tentar pegar a alma Beleza, peguei a alma Regenera E o Luffy tá ali na frente Caraca, que luta difícil, mano Sai fora, Luffy Sai fora, Luffy Sai fora, Luffy Sai fora, Luffy E eu tô aqui com o chapéu de palha, né Vocês já tinham visto que eu peguei Ufa Deixa eu colocar o chapéu de palha só pra pegar a regeneração aqui E caraca, que batalha difícil, cara Que batalhão, mano Foi difícil essa batalha Olha, meu inventário, mano Pelo menos eu consegui muita coisa aqui, mano Só de... Nossa, só de point up, galera Eu vou conseguir fazer 14 E com esses 14 point up aqui acumulado Talvez eu cheguei no nível... É, eu cheguei no nível 33 Não tá tão alto, mas tá legal Nossa, mas o Luffy me deu um trabalhão, galera Me deu muito trabalho, Luffy, cara Espero que o Rayleigh do Haki da Observação Não me dê tanto trabalho assim E fragmentos Haki O Luffy dropou só 3, cara Então vamos vir aqui, ó Compra aqui o Haki da Observação E, meu Deus Quanto marinheiro, cara Vamos colocar aqui o Rayleigh Pega minha espada Pega isso Vamos encantar minha espada Agora minha espada tá mais forte E, beleza Rayleighzão Agora é hora de você me ensinar o Haki da Observação Caraca, até rimou, cara Será que o Rayleigh vai ter medo? Não, é óbvio que o Rayleigh não tem medo, né O Rayleigh não vai tomar dano pra Sol Tá, mas beleza O Rayleigh já é mais fraco do que o Luffy, cara Já tô conseguindo aqui derrotar o Rayleigh de boa Tudo bem que é só um treino Mas se eu pegar a capa do Rayleigh É, não peguei a capa Mas pelo menos peguei bastante Haki Agora eu venho aqui E faço o nosso Haki da Observação Boa Ativo ele E agora com o Haki da Observação, rapaziada Eu fico imortal por 10 segundos, cara Isso é uma habilidade bem útil, mano Bem útil Bom, rapaziada O primeiro Haki a gente já conseguiu Que é o da Observação Porém ainda tá faltando o maior E o melhor Haki de todos Que no caso é óbvio que é o Haki do Rei E pra fazer o Haki do Conquistador Eu tenho que fazer aqui, ó Eu tenho alguns fragmentos E eu preciso de despertar esse Haki Se despertar o Haki Eu vou precisar de muitos fragmentos Ou seja, eu tenho que derrotar pessoas Que são usuárias de Haki Eu quero ver quem daqui dropa Haki Tipo, o Shanks dropa Haki Mas impossível lutar contra o Shanks agora O Zoro de Wano dropa Haki Então dá pra lutar contra ele Esse Sanji não dropa E o de Holy Cake Holy Cake, se for da capa rosa Dropa também Então tá, eu acho que eu vou derrotar esse Zoro aqui Vamos ver se é esse Sanji É esse Sanji aqui mesmo Eu consigo pegar o Haki com ele Então beleza Já vamos começar aqui a derrotar Esses personagens Pra conseguir pegar o Haki, galera E cara, o Sanji não tá me dando trabalho algum, mano E se eu pegar o Diablo Jump De duas pernas, seria da hora Ele não dropou O Shanks limpou bem na hora que ele perdeu Meu Deus, galera Oh azar Mesmo sendo muito azarado O Crazy 1007 não desiste nunca Então eu comecei a derrotar todos os personagens Que são usuários de Haki Pra pegar o máximo de Haki possível Bom, rapaziada Consegui 14 fragmentos Haki Não é o suficiente, falta bastante ainda Porém aqui na frente eu vi uma boa Hancock E quem nasceu aqui? Nossa, Big Mom Meu Deus do céu Tá, aqui na frente eu vi uma boa Hancock E ela também dropa Haki Olha ela aqui na frente Então deixa eu só equipar aqui o meu modo, né? Vamos usar também o meu Haki do armamento Regenerar minha vida E vamos lá, rapaziada Vamos tentar enfrentar ela aqui Que ela tem 10 mil de vida E é, ela não ia cair nesse, né? Isso é óbvio Ela vai me bater? Ah, se ela não vai me bater Eu bato nela, cara Ela dropa Haki E é tudo que eu preciso Nossa, mas ela é fortezinha Ah, ela me transformou em pedra Ela vai ficar apanhando até com eu sendo pedra, fi Beleza Não importa me transformar em pedra Me transforma no que você quiser Tá, deixa eu pegar aqui um ataque também Já que você vai ficar usando ataque de fruta Ela, ela, ela se transformou em pedra Que burra, mano Tá, o ataque que eu quero é esse Beleza Ela já tá com a vida bem amarela Vamos lá Nossa, galera Que difícil, mano Tá nascendo muito bicho aqui, velho Nossa, minha recompensa passou de... Mano, minha recompensa passou de 200 mil, galera Meu Deus do céu Tá, ela tá quase sendo derrotada Me transformou em pedra Ela também tá como pedra Vai ser eu ou ela Vai ser eu ou ela Vai ser eu ou ela Ai E foi ela, galera Boa Agora eu tô com 20 Hakis, cara Ufa Caraca, ó minha vida, cara Ah, hoje tá sendo um dia bem complicado Ah, e eu também peguei aqui Até esqueci de mostrar O Diablo Jump V2, galera Quero ver quanto de força dá Dá força 5 Ele me dá 1 de força menos Mas ele me dá mais velocidade E mais Jump Boost Vou ficar usando o Diablo Jump V2 Deixa eu regenerar também aqui minha vida Que eu tô só o bagaço, né, galera Beleza Mas agora que eu já tenho bastante fragmento Haki Eu faço esse Despertar Haki do Rei E vou fazer aqui o Haki do Rei do Zoro Até porque eu sou um espadachim, né E se liga, rapaziada Ai, não Dropei sem querer Olha o poder do Haki do Rei Usei Todo mundo caiu, cara Isso é muito útil Isso é muito útil Deixa só minha vida regenerar, galera Que eu vou mostrar isso em batalha Eu já até sei contra alguém Que eu posso batalhar, mano E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar contra quem vocês acham que eu vou batalhar Se você ainda não deixou o seu like E se inscreveu no canal Esse é o momento Deixa o likezão aí Que vocês vão estar ajudando o Crazy 1007 Demorou? Finalmente encontrei nosso alvo, galera E não, não é o tom, tá É o Odem Só que antes de enfrentar o Odem Eu quero ficar um pouquinho mais forte Só por precaução, né, galera Até porque eu só sou nível 33 Tudo bem que é um nível bem alto Mas eu vou aproveitar aqui Já fiz mais point up Eu quero ver se eu chego pelo menos É, no 35 Ótimo No 35 eu já tô mais forte Vamos ativar a minha fruta Vamos ver se eu pego mais comida boa Já vou até deixar os ataques que eu gosto aqui Ativo o Haki E partiu, Odem Partiu, Odem Cai aí, meu parceiro E tome dano Tá, ele é muito forte Quando ele usar isso Eu vou sempre ir pra longe dele, tá Usa isso, tá Usa isso também Vou tentar dar o máximo de dano aqui no Odem Beleza, ele tá ali usando esses negócios aí Odem, minha espada é melhor do que a sua Nossa, meu parceiro Odem Que isso Nossa, 80 de vida Regenera Tá, regenera e volta depois Meu Deus do céu Esse bicho é muito chato, mano Mas já era, foi derrotado Caraca, galera Tá, o Odem é venenoso Tem que tomar cuidado com ele Tá, vou esperar Vou ficar só com um pouquinho mais de vida Na real, galera Eu vou meter o louco Como é meter o louco? Haki do rei Haki da observação Quando o Haki da observação passar Eu saio correndo Passou, saio correndo Passou, saio correndo Beleza, passou Saio correndo Tá, ele tá ali usando os poderes dele Já taca Essa bola de fogo Errei Usa isso E já vou combar com isso Nossa, e já regenera a vida Tá, eu acho que dá pra ir, galera Eu acho que dá pra ir Faz aqui mais comida E vamos Odem Vamos Odem Vamos Odem Tá, minha vida tiver caindo Eu vou sair fora Minha vida tiver caindo Eu vou sair fora Tá caindo a vida Meu Deus do céu, mano Que personagem roubado Tá, ele tá correndo loucamente Atrás de cima de mim Eu consigo fugir Reequipa meu modo E eu percebi que a minha fruta Faz chover, galera Esse é um probleminha Tá, vamos comer essa sopa Beleza, mesmo esqueminha Aqui do rei Da observação E amassa Amassa o Odem Amassa o Odem Uou Derrotei o Odem, cara Eu acabei de derrotar um Odem Tem um zumbi querendo me derrotar E eu peguei aqui a sopa de Odem quente Muito boa Ih, vamos tirar isso Porque o que eu queria, galera Eu acabei de pegar Quando eu derrotei o Odem Que, no caso É o laço de Odem Usando o laço de Odem Eu fico com regeneração 3 Bom, galera O nosso dia foi perfeito, né Eu consegui o haki do rei Que é muito poderoso Vocês viram pra que serve E o haki da observação Que combana os dois, mano Eu fico invencível, cara E a minha recompensa Passou de 250 mil É O nome Crazy 1007 Vai começar a ficar famoso No mundo dos piratas Então bora lá, Maluzinha Que hoje Vamos retornar A nossa jornada Aqui no mundo de One Piece E aí, você tava com saudade? Eu tava morrendo de saudade, cara Que demora Então, Malu Tempo que você ficou fora Que a gente fugiu daquele marinheiro Muitas coisas aconteceu Não sei se você percebeu Mas primeiramente Eu tenho essa perna de fogo O que você achou? Uau Como você conseguiu isso, Crazy? Eu derrotei um bichinho aí Que ele é bem gado E ele me deu isso E como eu consegui Essa perna aqui de fogo Eu vou te dar um presente, tá? Pra mim? Pra quê? Aham Aqui, ó Esse daqui é o modo mais forte Dessa Adam É só você usar ele Caramba É só eu literalmente usar É, só você Usar ele Que você vai ficar bem forte E sabe por que eu tirei Esse modo mais forte, Maluz? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Hoje a gente vai atrás da fruta mais forte do mundo de One Piece É a Uta Uta no Mi A usuária é a Uta Simplesmente a Uta Então, tipo, pra gente conseguir a fruta dela, Maluz A gente tem que derrotar uma das personagens mais fortes Mais overpower de todo o universo de One Piece Agora a gente tem que ir atrás da Uta Só que, tipo, a Uta, ela é um pouco rara, Maluz Então, talvez demore um pouco pra gente encontrar ela Mas, então, por onde que a gente tem que começar? Cara, normalmente ela nasce em bioma de Plains mesmo Que é nesse bioma verde É só a gente ficar correndo pelo bioma verde E ver se tem a sorte de encontrar uma Uta Eu já encontrei uma aqui na vila mesmo Não sei se você vai lembrar Mas... Dá pra ter a sorte de encontrar outra Então, bora, né? É, vamos procurar outra Uta Que agora a gente vai precisar de sorte E, Malu, ali na frente eu acho que eu tô vendo a Uta Cadê você, minha filha? Aqui, aqui, ó Olha aqui, ó A princesa Uta tá aqui Só que ela tá muito perto da água Essa daqui é a personagem mais bonita de One Piece, Malu Na minha opinião E tá de meio, tipo, é uma das mais fortes Ela entra fácil no top 3 Uau! Mas, peraí, a gente tem que derrotar ela? É, ela tem simplesmente... É 25 mil de vida? Não, né? É 25 mil, nossa! Ela está ferrada, Malu Nossa, as vidas juntas não dão nem metade da dela Não, não dá E, tipo assim, vocês devem estar se perguntando Pra quem não lembra qual fruta eu uso Mas, tipo, eu sou usuário da Sou Sou Numi Que, no caso, é a fruta da Big Mom Que, calma aí, que eu vou ativar ela agora Pronto, consegui ativar Não dá, lá E vocês devem estar se perguntando Tá, o porquê você quer mudar de fruta Sendo que sua fruta é tão forte? Assim, rapaziada A fruta da Uta, ela é tão poderosa Que ela consegue mexer até com dimensões É uma fruta que cria outra dimensão E isso é bizarro E é por esse motivo que eu quero essa fruta, Malu Nossa, o que é isso? Essa moça aqui também É, é, é em Amado Cara, eu não sei É ele ou é? É elo, é elo, é elo É elo? É, é elo, é elo, é elo É que, tipo, é delicado o assunto falar dessa personagem Tipo, já mais vezes eu chamei ela de ela e também hate Chamei de ele e também hate também Então eu não sei, eu não sei Eu não sei Mas, assim, Malu, vem aqui Pra gente conseguir derrotar a Uta Ó, coloca aqui o seu laço No shift, tá? Coloca no shift No shift? Uhum Deu aquela giradinha? Deu, deu Tá, agora dropa aí pra mim Que eu vou pegar também a regeneração Tá, e reequipa seu modo Você pegou de novo Você pegou de novo Ô, meu Deus Malu, vou dar o primeiro tapa E vou... Olha lá, ela já veio com a armadura, Malu Dó Cuidado Ó, eu vou fazer ela dormir Vai pra longe, vai pra longe Vou fazer ela dormir Pronto Dormiu Nossa, ela é muito forte, Malu Ela é muito forte Mas dá pra ganhar, dá pra ganhar Você deu pelo menos dano nela? Eu não Tô dando bastante dano nela Ela tá dormindo Eu consegui fazer ela dormir Ai, bora, bora, bora O haki do rei é muito útil, Malu Você tem que ir atrás dele Cuidado, cuidado Tô com pouca vida já Ai Nossa, a gente vai conseguir O que é esse cara grande aqui? É o Kuma A gente bateu até no Kuma, Malu Nossa Derrotei Ela foi derrotada Peguei, peguei, peguei a fruta Peguei a fruta Nossa, eu acho que a vida dela tava errada, Malu Ela foi derrotada muito fácil É, não O Zona é mais difícil que ela? Então, eu acho que... Nossa, a Uta bugou Ah, coisa boa pra nós Ainda bem que ela bugou Tá bom então, né? É, se quer... Ela bugou Se ela quer bugar Ah, quem sou eu pra discordar? Fala aí, Malu Ah, agora vamos embora Que agora eu quero te mostrar essa fruta Vambora, vamos voltar pra nossa casa Que tá muito longe É, galera Isso realmente foi muito esquisito Eu não sei o porquê Qual o motivo que a Uta foi derrotada tão facilmente Mas pelo menos eu consegui pegar a fruta dela E uma coisa que vocês devem estar ansiosos e curiosos É pra ver o nível de força dessa fruta E é isso que eu vou mostrar pra vocês Ô, ô, Malu Cadê você, senhorita Malu? Tô aqui Tava procurando comida Opa Eu nem lembro Mas qual é a sua fruta mesmo? Minha fruta? Nem você lembra, né? Ah, não Você tem fruta? Na verdade, eu acho que nem fruta eu tenho Ah, sim, Malu É, eu não posso comer duas frutas, né? Nenhuma pessoa pode comer duas frutas Então eu vou pedir É, não Eu vou pedir pra você me derrotar Que aí pelo menos você pega meu balte Ah, tá bom Aí você vai ficar com a recompensa boa Pode me derrotar aí Arrebenta na espadada Ah, mas você também Eu também o quê? É só você bater aí Você já tá tirando muita vida Ai, Malu Só mais alguns tapias Você vai mandar eu pro céu, Malu Bora, bora Nossa, tá vendo o que você fez? Você derrotou seu parceiro Prontinho, Malu Voltei E agora eu tenho a liberdade De comer a melhor fruta de todas Que no caso é a Uta Uta Nomi Que por algum motivo Ela tá como Loguia Se eu não me engano Essa fruta é para a Mestre especial Mas beleza Comi ela aqui E, Malu Eu ainda não tenho nenhum poder Então pra eu conseguir poder Ah, eu tenho aqui put up É só usar esses put up Que talvez eu libere alguns poderes Ou talvez não, né? Porque essa fruta Ela é bem monstra mesmo Calma aí Vou usar só mais um pouquinho Pra ficar no nível 40, tá bom, Malu? Isso mesmo Eu quero ver, hein? Tem que estar amassando Não, você vai ver Você vai... Ó, a gente vai ter que enfrentar algum boss Com o poder dessa fruta Pode ser? Pode ser Fechado Ah, eu ainda não cheguei no 40 Mas eu acho que eu já consigo pegar alguns ataques Deixa eu vir aqui, ó Fruta E, nossa, eu só peguei um ataque, Malu Eu realmente vou precisar chegar no nível 40 Pô, valeu, pô Aí você salvou Eu queria Eu tava pra você Presente Pô, valeu É o Natal Chegou atrasado, né? É Mas não tem problema, não E vamos lá Nível 40 Boa Agora é só pegar aqui os poderes E, Malu, se liga no que eu ganhei Ganhei aqui, ó A música Armon Que dá 20 de damage E tenta bater em mim Você vê o que acontece, ó Se liga Você viu? Não consigo te bater Você não consegue Calma Crazy O quê? Você já viu quanto tá valendo a sua cabeça? 250 e poucos mil E a sua? E a sua? 300 mil Não, não É 38 mil É 38 mil? É Nossa, eu não sabia, cara Mas assim, ó Bate aí pra você Ó, usa seu haki Que é aquele negócio roxo Usa ele Senão você não vai me acertar Não, não Você tem que usar esse daqui, ó Esse daqui, cabeçuda Ah, tá bom, então Ó, calma aí Usa ele Mas eu não tô com ele Meu subido Ah, o seu deve ter acabado o tempo Tó, depois ele volta Mas eu vou te dropar o meu Vou deixar aqui no baú Ok, me dá pra entrar pra testar Ó, tá no baú Bate Você viu o que acontece? Aê Não, eu não sei se você percebeu o que acontece Mas assim, eu tenho chance De eu me defender, ó Calma aí Deixa eu só regenerar minha vida Porque o homem também não é de ferro, né, cara Ó, Malu Pode vir Bate aqui agora Ó, você viu? Ah, mas o seu haki acabou de... Ah, meu Deus, Malu Vai estar Eu vou te mostrar aqui os poderes dessa fruta, ó Além do eu ter esse daqui Que é bem poderoso Eu consigo ter esse pulo musical Olha aqui, da hora, né? O pulo musical É, é, é É tipo um voo O pulo musical Mas não chega a ser tão apelão quanto o voo Ah, mas eu acho bem útil Ó, é musical Qual você acha que é o poder da Uta? Ela pode... Soltar a música e eu ficar... Não, Malu Você tem que assistir One Piece Red, Malu É muito bom esse filme A Uta, quando canta Ela consegue fazer o que quiser com a pessoa Tipo, quem ouviu a... Gente, eu posso controlar É, controla Faz o que quiser Que nem aquela cobrinha Quando toca a foto E a cobrinha sai do... Assim, quando as pessoas... Quando a pessoa escuta a voz dela A pessoa dorme E ela entra no sonho da pessoa E cria uma nova dimensão Tipo isso, tá ligado? Nossa, que brisa Não, não, não É forte, né? Não acredito Nossa, tem a fruta mais forte do jogo Se liga Eu vou pra longe, ó Vou um pouco pra longe Porque aqui, ó Eu também tenho os soldados musical Que eu solto esses soldados E é o que eles fazem, ó Eles batem em todo mundo, cara Meu Deus Ela é muito apelona Muito, muito, muito apelona Ó, e também tem o música explode Que é o grito musical Olha isso Nossa, que lindo Muito toque, Karen Não, essa fruta é muito... Ela é muito absurda Porque, tipo, é só eu ficar aqui com o escudo E eu fico batendo em todo mundo Que eu fico, tipo, muito, muito, muito forte E ela também dá pra combar com tudo, ó Que nem eu combei com o meu moto Ah, você é muito apê, cara Olha isso Não, não, não é Malu, acho que a gente só consegue ver o nível de força Se enfrentar algum bicho forte O que você acha? Então vamos, cara Tô esperando Ó, vamos... Mano, eu tô quase metendo louco, Malu O quê? É porque, tipo assim Eu acho que a gente ainda não consegue Mas aqui eu tenho o cartaz de procurado do Shanks Ele é simplesmente o personagem mais forte do universo One Piece Então, você quer testar? Mano, você quer testar contra o Sandy? Eu acho que não vai dar bom, não Vamos, vamos É, vamos Porque se eu perder Eu só vou perder a melhor fruta de todas Mais nada Beleza, Malu Já reequipei aqui tudo, ó Coloca a regeneração aqui também, ó Bora me dropa aí Malu, você está pronta pra enfrentar o Shanks E o Kou mais forte de todos? Tô mais que pronta Tá bom Tá um homem aí Tá um homem aí Bater em tudo Calma aí Ó, fiz ele dormir Fiz ele dormir Vou tentar bater nele Mano, será que a fruta da Uta dá muito dano nesse cara? Vamos ver Nossa, Malu Dá um dano favorável Não dá tanto dano Dá um dano bem favorável até Mas vai, bate nele, bate nele Qualquer coisa eu solto meus soldados Aí você vai pra longe Beleza Tá Ó, deixa eu explodir Deixa eu explodir Vai pra longe Vai pra longe Vai pra longe Vai soldados Ó, soltei os soldados E agora eu vou explodir Ó o combo Toma Nossa Cara, ele não tá perdendo nada de vida, Malu Esse é o Shanks, Malu Nossa Eu vou deixar meus soldados com ele Nossa, ele tá derrotando os meus soldados como se fosse nada Nossa, mas ele é muito forte Tá, mas a gente vai conseguir derrotar ele, mano Eu tenho certeza É que eu também tô sem fruta, né? Então É verdade Nossa, Malu Tô com pouquíssima vida Vou ter que fugir um pouco Então corre, corre, corre Que eu segurei ele O bom é que a regeneração aqui tá salvando bastante Mas segura ele um pouco aí Ai, Maluzinha Tô voltando Vai pra longe Eu vou fazer ele dormir Vai logo Cuidado, cuidado Tá, dormiu Beleza, agora é só arrebentar Vamos Cara, eu acho que a fruta da outra bate de frente com o Shanks, Malu Nossa, segurou o escudo O escudo segurou Caraca, eu segurei o corte nele Nossa, que fruta boa Beleza Vamos ver se eu consigo soltar aqui Ó o escudo, ó o escudo Eu tô me defendendo de tudo, Malu Mano, não, não, não Essa fruta é bizarra Olha isso, olha isso Ah, não Essa fruta é bizarra Essa fruta é bizarra, Malu Não, é Essa fruta é totalmente bizarra, velho Eu segurei todos os ataques do Shanks O mais forte de todos Calma aí, eu vou ter que equipar meu modo Acabou meu modo aqui Beleza, voltou Beleza, tô arrebentando já ele Nossa, vou fazer ele dormir aqui, Malu Mano, dá pra gente derrotar o Shanks, eu acho Nossa, se bem que ele é bem poderoso, Malu Tem que tomar cuidado Ele continua forte ainda É, subestima esse cara aí não Ele é doidão, beleza Ah, eles estão correndo atrás de mim Ah, foge deles Nossa, mas Aí, os bichos estão indo pra cima dele agora Porque o Shanks me bateu Nossa, mas o Shanks é muito forte, Malu Nossa, mas que fruta roubada Olha a movimentação dessa fruta, cara Não, impossível Impossível Essa fruta é um absurdo Ela é um absurdo Acho que só o Nika pra bater de frente com isso Beleza Até o Shanks que é o mais forte E o Shanks é o pai da Uta, sabia? Que? É, o Shanks é o pai da Uta Sério? Aham, tá com a vida vermelha, Malu A gente vai derrotar o Shanks, cara Mentira, Malu Toma Eu vou fazer ele dormir Vai pra longe, vai pra longe Eu vou fazer ele dormir Dormiu Já era Nossa, eu acho que não vai dar pro Shanks, não Opa, ele me deixou com 100 de vida, Malu Toma cuidado Nossa, você perdeu pro Shanks Calma aí, Malu, eu vou te vingar Eu vou te vingar Vem, venga, por favor Tá bom, pode te deixar Tá, calma aí que eu só tô regenerando um pouco Que acabou minha regeneração Mas eu vou te vingar, Malu Consigo ver ele de longe, Malu Os poderes dele Não, não, ele é bizarro de forte Ele é bizarro Aí comi o Oden Lá ele Mas calma aí Agora já era Nossa, travou Não Se travasse eu ia perder a fruta Eu ia ficar muito triste, Malu Beleza, eu voltei Não, não, não Não, não perdi, não Não perdi, não Eu vou derrotar ele Eu vou conseguir derrotar o Shanks Bora, tô aqui Beleza, vai dar pra derrotar Nossa, deixa eu ir no Manamano com ele, Malu Deixa eu ir no Manamano com ele Vai, vai, vai Vou só assistir Vou fazer ele cair Vou fazer ele cair Cara, já era Peguei o escudo na mão Nossa, ele vai ser derrotado, Malu Só que ele é muito forte Olha isso Ele me manda uma impulsão lá pra longe Mas beleza Malu, ele tá com pouca vida Cara, se eu derrotar o Shanks, mano Ih, eu tô com 80 de vida, Malu Não vai dar, não Nossa senhora Eu ia bater de frente Não vai dar, não vai dar Ai, tô batendo Eu tô segurando aqui Nossa, você tá segurando Tá segurando aí, Malu O Shanks, ele não é brincadeira não, pô Ele é o bicho mais forte de todos Calma aí, que eu só tô regenerando Eu vou voltar pra luta Malu, eu tô com toda a minha vida Eu acho que agora eu consigo derrotar ele Explode ele ali Ó, fiz ele dormir E vamos Mano, eu acho que a minha força acabou, Malu Por isso que tá difícil Tá? Mas eu tô conseguindo Olha o escudo O escudo tá segurando Mano, esse escudo é muito bom Ah, Malu, acho que a gente consegue derrotar o Shanks sim, cara Vai dar pra derrotar o Shanks sim Esse escudo é muito bom É só apertar o Shift que o escudo me protege Nossa, olha isso O Shanks sendo combado Ah, que você viu isso? Malu, a gente derrotou simplesmente o cara mais forte do universo de One Piece Você tem noção disso? Mano, não acredito Cara, eu acho que deixar eu como Shichibukai é brincadeira E você sem morrer, hein? É, você viu? É essa fruta, cara Essa fruta é bizarra Eu aperto o Shift e ela me defendia de tudo Com o escudo aí, ó Até eu jogar a espadona pra frente Olha isso Nossa, que espada Você gostou, né, Malu? Você gostou Bom, rapaziada Essa aqui é a fruta da Uta, na minha opinião Eu acho que é a fruta mais forte do universo de One Piece Eu quero saber no comentário de vocês O que vocês acharam do poder dessa fruta aqui no Minecraft? Cara, se tivesse o Tote Música Isso daqui ia ser muito roubado E aí, Laufi? Coloca o Tote Música aí pra nós, meu filho Vamos lá, rapaziada do One Piece Porque o futuro é a nova era Sim, estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de One Piece E hoje eu tenho o objetivo de ficar muito mais forte Bom, galera, não sei se vocês sabem disso Mas eu sou usuário da Uta Uta Nomi A fruta da Uta E eu também tenho o modo aqui do Diablo Jump V2 Que é o modo do Sandy E aí, só tem uma coisa que eu não tenho É uma raça Eu não tenho nenhuma raça, galera Eu sou apenas um humano Olha isso daqui Então hoje eu tenho três objetivos O primeiro objetivo é eu conseguir uma raça Desse jeito eu ficar ainda mais forte O segundo objetivo é chegar no level 50 Que é óbvio que também é pra deixar mais forte E o terceiro objetivo é eu conseguir despertar essa raça Meu Deus do céu, por que eu pulei, cara? Puxando aqui o assunto, né? Mas o nosso terceiro objetivo é conseguir despertar a nossa raça Até porque, galera, eu tive essa ideia Porque eu tava andando aqui pelo mapa E nasceu simplesmente esse bichinho azul E pra quem não sabe Esse bichinho azul aqui é o bichinho das raças Ele é o vendedor de raça Falando com ele, eu consigo despertar minha raça Se eu for level 51 E também consigo comprar qualquer uma das raças de One Piece Tanto que aqui tem todas as raças Qualquer raça, ele vende por 10 fragmentos E eu tenho 15 E como eu já tenho 15 fragmentos Eu consigo estar comprando as raças Mas cadê ele? Calma aí, Manil, você não vai fugir não, cara Como eu tenho a fruta da Uta Eu acho que a raça que mais vai combinar comigo Vai ser a Skypiea, galera E meu Deus do céu Será que esse piratinha quer vir lotar comigo? Ô, que dó Bom, mas agora é só vir aqui, ó E consigo estar utilizando a minha raça E se liga na asinha do Crazy Bill 7, galera Além de eu ter essa asa Agora eu posso simplesmente voar Olha que da hora, mano O nosso primeiro objetivo aqui do mundo de One Piece Já foi conquistado Que no caso, eu ia ter a minha raça Pra eu despertar a raça Eu preciso chegar no level 50 Porém, eu nem sei se eu tenho muito point up por aqui, galera Eu tenho 13 point up Mas eu acho que 13 point up não é o necessário Pra eu chegar no level 50, galera É, com 13 point up eu cheguei no nível 42 Ou seja, eu preciso de mais point up Bom, mas não tem problema não Porque eu preciso chegar no nível 50 E pra chegar no nível 50 Eu tenho todos esses bichos pra derrotar Acho que eu vou começar derrotando o Sandy Que talvez me dê alguma coisa boa O Barba Negra E eu também vou derrotar um Zoro Talvez derrotando esses três personagens Eu consigo pegar points o suficiente Pra tá despertando a minha raça Vamos então derrotar aqui esse Sandy E cara, essa fruta da Uta Ela é bizarra de forte, cara Porque eu posso simplesmente vir aqui, ó Explodir o Sandy E também soltar alguns soldados Pra derrotar o Sandy Que nem eu solto esses soldados Os soldados vai lá bater no Sandy E eu explodo o Sandy Que deu errado É, galera, também pode dar errado, né? Mas beleza, ó lá O soldado está arrebentando aqui o Sandy E toma Explodi aqui o Sandy E agora eu vou pra trita também, meus soldados Eu também quero lutar, cara Eu também quero lutar Porque o futuro é nova era, mano Cara, eu amo jogar com a fruta da Uta O único problema é que eu fui com o saltitante, né? Mas beleza Vamos derrotar aqui o Sandy Ó, ele ativou o Diabo Jump Ele ativou só na uma perna Ó, Sandy Você está um pouco atrasado Eu tenho nas duas, meu parceiro Tem o Diabo Jump V2 E olha isso Os meus soldados vão derrotar o Sandy Ou até mesmo eu vou derrotar o Sandy Vou tentar explodir ele Uh, ele não foi derrotado E vamos lá Meu Deus, ele derrotou todos os meus soldados Rapaziada Calma aí, Sandy Você não vai escapar, não Pronto Ah, sério, cara? O chão limpou bem na hora Que eu derrotei o Sandy, mano Bom, mas vocês tiveram a prova Que a minha fruta é realmente muito forte Eu não perdi nada de vida lutando contra o Sandy Bom, agora eu quero ver se pelo menos o Zoro vai me dar um pouquinho de dano E aí, Zoro Cai por aqui do rei Vamos lá, soldados Explode ele E agora vamos arrebentar aqui o nosso parceiro Roronoa Zoro Como esse é o Zoro da primeira temporada, galera Eu acho que o drop dele não vai ser muito bom, não Até porque ele já está com a vida amarela Mas eu vou tentar derrotar ele Até porque eu preciso despertar a minha raça aqui no One Piece, cara Vamos lá, Zoro Você não vai escapar E Zoro derrotado Peguei os drops dele Tá, o Zoro dropou 22 points Infelizmente, isso é muito pouco Então agora vamos tentar lutar contra o nosso terceiro guerreiro Aqui no caso é o Barba Negra Tá, ele já é diferente Barba Negra já é diferente Ele já está bem poderoso aqui Solta os meus soldados Vamos, soldados Boa Tá, o Barba Negra tem quanto de vida? 20 mil de vida Tá Nossa, 20 mil de vida Mas ele está apanhando muito para os meus soldados, cara Jode ele Ô, Jimbão Sai de perto de mim Vou aproveitar e vou derrotar o Jimbey Vou deixar meus clones derrotando lá o Barba Negra E vou derrotar esse Jimbey Para ele não atrapalhar a luta Beleza, derrotei o Jimbey E olha isso, mano Meus clones já quase deixaram o Barba Negra com a vida Deixaram o meu Barba Negra com a vida amarela, cara Caraca, esses soldados é muito poderoso, mano Ah, o Barba Negra quer dar água Fazer ele sair da água Eu vou soltar mais clones lá Nossa, olha isso, galera Que isso? Ele derrotou todos os clones Ai, ai, ai Sai da água, sai da água, sai da água Ufa, na água não posso ficar, galera Senão tomou muito dano Vamos comer aqui essa sopa Beleza, minha vida está toda cheia Ah, mano E o Barba Negra ali na água vai ser um baita trabalho Vou fazer ele sair da água Ou esperar os meus clones derrotar ele Por enquanto eu vou derrotando esses marinheiros aqui Também que dá um drop bom Vamos, Barba Negra Você já está com a vida vermelha, cara Desiste de derrotar Tá, ele derrotou meus soldados Será que eu consigo explodir ele? Toma Vem, Barba Negra Eu vou tentar jogar ele pra fora da água Ele está aqui na ponta Vai, 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 Barba Negra Boa, saiu da água, saiu da água Agora é só eu derrotar ele Cai pro raquilo rei Boa Pior que o Barba Negra Ele é forte, galera E ficar perto da água aqui É prejudicial pra mim Mas beleza Eu vou conseguir derrotar ele Cara, eu acho que o Barba Negra foi derrotado Não, ele está lá embaixo Cara, como eu vou pegar o drop do Barba Negra Se não que ele está lá embaixo? Eu não consigo lutar com ele ali na água Mano, eu vou soltar meus soldados Pra ir lá derrotar ele Aí depois eu só vou e pego o drop Tá, galera, ele puxou Isso aqui foi extremamente perigoso Porque ele me puxou Opa, ainda bem que eu consegui regenerar Caraca, Barba Negra Não faz isso daqui nunca mais, cara Nossa, se ele puxa é crucial, galera Se eu caio mais uma vez ali Já era pra mim Vou até pegar o voo aqui desse caipi Que isso daqui foi muito perigoso, velho E o Barba Negra ainda não foi derrotado Pronto, rapaziada A Barba Negra derrotada Eu só quero ver como eu vou lá pegar os drops dele, velho Acho que eu vou comer isso daqui Vai Só pra ter a vida regenerar Vou pegar aqui o drop Ih, não tem drop algum Ah, ele tá vivo ainda Ah, cara Eu vou simplesmente ignorar esse Barba Negra, mano Com todo respeito, galera Não dá pra eu ficar derrotando ele assim não, mano Ainda mais Oxi, o que tá fazendo o Sandy aqui? Pô, tem um Sandy aqui, galera De 9 mil de vida Vou aproveitar e vou derrotar esse Sandy Eu vou derrotar todos esses bichos Até porque eu preciso de muito point up Pra chegar no nível 50 Prontinho, galera Derrotei o Sandy E também consegui bastante o point up E ao total eu tô com quase um pack Mas isso daqui com certeza não vai ser o necessário Mas eu tive um plano Aqui no meu inventário eu tenho bastante Beliz Eu vou fazer tudo de Beliz acumulado Que deu bem pouquinho Beliz Mas se eu não me engano eu devo ter mais aqui no meu baú É, eu tenho muitos Beliz aqui no meu baú E o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que aqui na frente Eu acho que aqui pra esse lado Aqui na frente, é, tem um vendedor Eu ia falar, se eu não me engano tem um vendedor Mas tem um vendedor Então eu vou tentar falar aqui com esse vendedor E vou comprar o máximo de cartazes de procurado Vem um Zoro, um Lau, outro Zoro e outro Barba Negra E o que eu vou fazer é bem simples Então eu comecei a derrotar todos os personagens de cartazes Porque eu precisava do máximo possível de point up E essa foi uma missão até que fácil Porque a minha fruta é muito poderosa Prontinho, rapaziada Consegui derrotar todos esses personagens E agora eu vou conseguir fazer 27 point up acumulados Talvez isso daqui seja o suficiente Pra eu estar chegando no nível 50 Mas eu acho que não vai ser, cara Cheguei no nível 46 Ah, faltou pouco Nem vem bater em mim, mano Nem vem bater em mim que eu já tô bravo, cara Eu queria pegar o nível 50 e não consegui, mano Ah, cara Como assim não bater o nível 50? Eu derrotei muitos personagens, mano Bom, lá vai o Crazy 27 e farmar mais um pouco Consegui fazer mais 29 point up Tá, espero que agora seja o suficiente Pra eu chegar no 50 Se não for, eu juro que eu vou ficar muito triste Vamos 49 Ah, faltou pouco Só vou derrotar esses piratas aqui Eu já consigo, galera Faltou bem pouco Vou derrotar esses dois aqui Vamos que falta pouco pra eu chegar no nível 50, cara Falta pouco O problema é que os dois não dropou Vou procurar um lugar que tem bastante marinheiro É, aqui na frente serve Tem bastante marinheiro Até porque se eu bater em apenas um marinheiro Todos vão vir pra cima Eu consegui pegar bastante point up É, eu consegui só 12, galera Meu Deus, não foi bastante, não Aqui tem mais marinheiro Aqui tem bastante marinheiro também Boa Isso aqui também é importante, hein Vamos derrotar aqui esses marinheiros Olha que coisa boa Os marinheiros tudo vindo aqui, ó Pra me entregar point up, ó, galera Tudo pulando pra me entregar point up Muito obrigado, marinheiro Vocês são realmente pessoas do bem Prontinho, derrotei todos E tô com 32 point up Talvez seja o suficiente Pra eu fazer alguns acumulados Pra chegar no nível 50 Consegui fazer mais 3 point up acumulados Vamos lá E 50, galera Ufa, me tornei um yokou, cara Vou até pegar aqui a minha capa de yokou, né Porque um yokou tem que usar capa de yokou E também liberei raças caipia auréola Esse daqui eu acho que é um modo, galera Vamos ver Uh, esse daqui é um modo que me dá força 2 Então nem compensa usar Vou continuar usando aqui o meu modo de abo-jump Que me dá força 5 Agora que eu já cheguei no nível 50 Eu consegui mais um dos nossos objetivos Porém falta o último E é conseguir 60 desses fragmentos Nesses fragmentos eu consigo derrotando Barba Negra Ele me dá 16 O Jinbei E também o Kaku Bom, por algum motivo Não tá nascendo nem Jinbei Nem Kaku E eles é um... Ah, só porque eu falei pro Kaku aqui na frente Os mobs aqui sempre nascem E eles é bem facinho de derrotar Tipo, bem facinho mesmo E assim que eu derroto Olha, eles nem me dão dano Porque minha fruta é Logia E eles nem tem Haki Falando em Haki Vou até usar o meu Pra aumentar o meu dano Agora o meu dano fica muito maior E eu consigo derrotar eles mais rápido ainda Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que derrotar muitos dos Kakus e do Jinbei Pra conseguir tá pegando bastante fragmento Nem adianta virar girafa Que até virando girafa Virando Habibes McDonald's Você não consegue me derrotar, cara Eu vou derrotar eles aqui Pra pegar os fragmentos Opa, rapaziada Finalmente consegui 63 fragmentos Cara, meu tempo do Haki Tá até acabando Então eu vou até tirar ele aqui E olha meu inventário Como ficou cheio Agora que eu já tenho tudo Que é necessário É só eu vir aqui Com carinha das raças Que continuam aqui na nossa ilha E vamos comprar o Despertar Raça Tá falando que eu tenho que ser level 51 Então eu vou aproveitar esses point up Que eu consegui Vou fazer mais aqui Espero que eu chegue no level 51 Boa 50 em 1 E agora Raça Despertada Mais 10 de força 5 de defesa E 10 de maestria Eu virei um anjinho Cara, que da hora, mano E eu acho que eu não ganhei Em nenhum modo não Só tô com Despertar da Raça Bom, eu acho que seria perfeito Eu testar a Raça Despertada Contra outra Yoko E aqui no meu inventário Eu tenho simplesmente a Big Momo Se preparar aqui então Vamos enfrentar a Big Momo Com essa Raça Despertada Venha, Big Momo Pronto Nasceu Ela tem 25 mil de vida Tá, espero que eu consiga derrotar ela, galera Eu vou usar apenas a espada e o Haki Pra não ficar tão dependente assim Do poder da minha fruta Vamos lá Haki do rei Haki do armamento E toma Nossa, galera Tô ficando forte Olha essa árvore do mal Foi derrotada Agora só falta derrotar Essa Big Momo aqui, mano Essa véia Sai fora, véia Você não vai me comer Vixe, lá é ele, boy Mas beleza Tô conseguindo lutar aqui contra a Big Momo Sai fora Será que ela não me acerta Porque eu sou loquia? Ah, é mentira isso, né? Mano, ela não tá me acertando Olha aqui Vixe, eu acho que ela não me alcança Não me acerta Não sei, eu vou dar mais dano nela Caraca, eu tô tão forte assim Que nem a Big Momo consegue me acertar, mano E ela é muito feia Olha a cara dela Que isso Ela já ficou com a vida amarela Ainda não me deu nada de dano Caraca, que bizarro Mano, estranha ela não me dar dano, galera Essas árvores dão dano? Vamos ver Vixe, nem a árvore dá dano Ah, que otária, mano Caraca, esse negócio da raça me deixou tão forte Depois eu vou até derrotar o Yamato Que tá aqui, cara Nossa, ó, ela jogou a espada dela pra fora E nem me acerta, mano Kyoko mais fraca Bom, Big Mom, você foi derrotada E logo em seguida Vamos vir aqui e lutar contra o Yamato Tá, ela acerta Acerta e dá muito dano Mas beleza Minha raça despertada me dá muita defesa Então eu consigo lutar Olha isso, mano Minha raça despertada dá tanta defesa, galera Que ela bate E eu já vou regenerando Não é tipo num insta que eu regenero Mas eu regenero muito rápido, cara Eu vou conseguir derrotar aqui o Yamato bem fácil Toma Já vai ficar com a vida amarela Isso sem usar minha fruta, galera Usando apenas a minha raça O meu modo e minha espada, cara Que isso Vamos lá, vai ficar com a vida vermelha Vamos no corte aqui da espada Nossa, cara Que absurdo eu ter combinado Mano, eu vou até usar um pouco a minha fruta Porque olha como fica bonitão Eu com asas e a fruta da Uta, cara Mano, se a Uta fosse Skypiea Eu já acho ela a personagem mais bonita de One Piece, cara Se a Uta fosse Skypiea Ela seria muito linda, mano Mais do que já Que isso? Calma Calma que agora A Yamato tirou muita vida Que isso? Vamos lá Vamos regenerar E só porque eu falei A Uta tá ali, cara Só que a Uta eu não derroto, não Ele é minha parceira Cai aí no hack do rei Beleza? Come aqui mais um pouquinho de carne Reequipa aqui esse cachecol Que me dá regeneração Do Odem Aí, Yamato Você não curte tanto assim o Odem? Você não gosta tanto do Odem? Você não quer ser que nem o Odem? Tô usando o cachecol dele E você vai ser derrotada Eu te respeito muito a sua força Você quase me derrotou Mas não vai ser o suficiente Pra derrotar esse guerreiro Skypiea Com a fruta da Uta Raça despertada E tudo mais, mano Tudo mais um pouco Dá uma colhada pra não bater na Uta Se eu bater na Uta Vai ser um baita problema derrotar ela depois Daqui a Uta Quer trazer Yamato pra cá Vem Perfeito Agora que tá no hack do rei Eu posso ficar batendo E prontinho Derrotado Caraca, galera Que bizarro de forte Eu fiquei com a raça despertada A fruta da Uta Hack do rei e tudo Meu Deus do céu Agora eu realmente me tornei um Yoko No Minecraft One Piece Sejam todos bem-vindos a mais um dia Aqui no nosso mundo de One Piece Dessa vez eu não tô sozinho Porque minha companheira voltou Fala aí, Malu Ó, bom dia Nossa, tá todo diferentão, hein Ah, você também Tá toda azul Tá com bigode E aí, o que aconteceu contigo? Bom, é... Então Eu despertei a minha raça E é por isso que você tá azul assim? Aham Só que o que aconteceu É que eu perdi o vídeo Nossa E não consegui mostrar Por isso que você deve estar estranhando Eu tô até no nível 51 Tô com 39 mil de recompensa Você tá com 39 mil? Eu tô, acredita? Nossa Você não tem nem falar, né? Você tá com 509 mil Ah, cara Que aí é um caso à parte Mas assim, Malu Uma coisa que você ainda não tem é fruta, né? É Pelo amor de Deus Eu preciso de uma fruta Bom, Malu Eu quero falar nada Mas assim O meu objetivo E no caso vai ser o seu objetivo também Provavelmente Vai ser despertar uma fruta, cara O quê? Você perdeu sua fruta? Não, olha aqui, ó Só que eu despertando a fruta Ela fica duas vezes mais forte Ah, é? Aham Ó, vem aqui comigo Nossa, eu não sabia disso não Aqui na frente, Malu Tem um personagem chamado Doflamingo Não bate nele de jeito algum Que a gente precisa desse NPC aqui Por quê? Por que ele não pode bater nele? Ó, porque falando com esse NPC Ele tem simplesmente a Rage E essa Rage serve pra despertar a nossa fruta, Malu Nossa, mas e esse cachecol dele aí? Se eu, por acaso, matasse ele Eu ia ganhar esse cachecol aqui? Talvez Depois que a gente faz a Rage A gente pode derrotar ele Pode ser? Tá bom, tá bom Ó, mas assim Pra gente conseguir a Rage A gente precisa de duas estrelas E essas estrelas a gente consegue Ou com uma maçã encantada Que é praticamente impossível Ou conseguindo algumas frutas Que no caso é a Opie A Gomo E a Mera Ou seja, a gente precisa de ganhar Pelo menos duas De alguma dessas frutas E qual que é a sua fruta atual? Ah, a minha fruta é a da Uta Olha aqui, ó Nossa Essa fruta é louca Meu Deus Mas assim, ó Aqui no mundo, Malu Tem vários e vários baús A gente pode fazer o quê? Abrir todos esses baús Pra conseguir a sua fruta E também ter a sorte De eu conseguir uma Gomo Ou uma Mera Ou até mesmo uma Opie O que você acha? Eu acho muito boa essa ideia Então a gente tem que ir logo, né? É, isso aí mesmo A gente não tem tempo pra perder, não Então eu e a Maluzinha Começou a pegar todos os baús Que via pela frente Pra ter a certeza Que a Malu ia ter uma fruta boa E eu também ia ter as frutas Pra gente despertar a nossa, né? Até porque O Crazy tá pobre Esse foi o resultado E o Crazy tá com o baús aberto Então bora abrir, então? Quer abrir qual primeiro? De ouro, de diamante Ou de esmeralda? Vamos de ouro, vai Vai, coloca um que eu coloco um também Vai, 3, 2, 1 e já Nossa, toda vez que tá abrindo o baú Eu fico tenso Nossa, a fruta preta, Malu A minha também Essa é a pior Nossa, mano Olha isso Eu peguei a Bomo Ela é muito ruim Vamos abrir mais um? Ai, vamos Não quero nem ver Não, agora vai ser dourado Ah, meu Deus Ah, eu peguei uma Épica Vem aí, vem aí, vem aí Pode ser a Gomo Nossa, eu peguei a Mogo Ah, é boa? Não, né? Não, vamos abrir mais Vamos Abri logo dois, hein? Abri dois? Ah, vou abrir dois também, então Vem o Épica Se for a Gomo, é boa Nossa, Malu Sem sorte pro meu lado E essa aqui, deixa eu ver Lu, você pegou a Buda Ela é boa Só que não é tão boa pra despertar A Hito Hito no Mi E a Baribari no Mi Ah, não Melhor guardar Vamos abrir mais frutas aqui Ó, agora eu vou abrir as de diamante, beleza? Beleza Então eu vou abrir as de diamante também Nossa, já abriu um monte de uma vez só? Ah, é porque eu sou ansiosa E só veio Nossa Veio o Épica, pelo menos Eu peguei uma fruta que precisa O quê? Eu peguei a Opi no Mi A Mote é boa Se você não conseguir uma melhor Pode usar ela Guarda ela É a do coração Aqui, ó Eu peguei a Opi, mano A Opi é muito boa, Malu Qual que é a Opi? A gente vai precisar Usar ela pra trocar Pra despertar fruta Agora é só conseguir mais uma Meu Deus Ó, vou abrir mais A gente precisa pegar a sua fruta Ali, o meu brilho O meu brilho é dourado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, abriu tudo de uma vez só Vai lagar tudo, velho Mano, veio um monte de ruim pra mim Não veio nenhuma boa Eu peguei uma boa também pra você aqui, Malu Deixa eu ver, deixa eu ver A Mori Mori Ela é lendária Cadê você? Aqui atrás de você, ó Vou abrir mais, ó Dá um presente pra você Não, não quero esse daí, não Não quero esse presente, não Malu, olha ali Aqui, essa fruta aqui Calma aí, deixa eu pegar antes Malu, essa é simplesmente a Gomu Gomu no Mi A melhor fruta de todas no One Piece Você vai comer ela? Ai, eu quero, eu quero Não, não precisa nem pedir, velho Ó, vou até deixar ela aqui no baú E tá ali, ó Você vai ter que comer ela Agora, nesse momento Nesse momento Já pode comer Ah, então eu vou comer Boa, Malu Agora a gente só precisa pegar mais uma fruta Pra conseguir despertar ela A sua fruta despertada vai ser muito roubada Ai, meu Deus Tô muito ansiosa Mano, fazia muito tempo que eu não tinha uma fruta, cara Cara, também tô ansioso Porque eu quero ver a Gomu despertada Nossa, mas a gente não teve muita sorte, hein Só a Gomu Cara, teve sim Teve sim Ô, tá a Gomu Ô, tá a Gomu Mentira Juro pra você Vou até guardar aqui no baú Nossa Não, não Foi só falar que a gente não teve sorte Não, você tá zoando Não, Malu A gente teve muita sorte Porque a gente pegou a Mori Que é uma das frutas melhores A gente conseguiu pegar duas opi E a Gomu Sabe o que isso significa? O quê? Que você consegue Nós dois conseguimos despertar a nossa fruta Então é GG Vamos derrotar alguns móveis Pra você liberar sua G4 Então bora Ó, Malu Já vou colocar todos os bichos aqui, ó E a gente vai ter que derrotar eles Então bora Beleza, vai derrotando os seus Que eu vou derrotando aqui os meus Ok Ai, meu Deus Vai, Malu Eu confio em você Se precisar de ajuda, eu te ajudo Tô dormindo? Não Eita, calma aí Opa, sai daqui, ó Usa a espada, Malu Você tá batendo na mão Aê, boa Eu tô usando meus poderes? Eu vou usar eles É porque você ainda não tá transformando Aí, ó Ó, você tem que segurar Com seus poderes Você viu? Você tinha usado Ah, deixa eu ver Malu, quando você conseguir a G4 Você vai ficar muito forte, mano Mas daqui eu tô vendo muito seus poderes Sério? Eu não consigo ver É, sério Você fica com os braços grandão Você estica Que brisa, mano Agora você viu, né? Calma aí Deixa eu ver Você é louco, olha Então, você tá com a fruta do Luffy Você viu esse tapão que eu dei nele? Eu tô vendo, pô Tô assistindo de camarote, sua luta É, né? Você nem vai me ajudar Ah, você quer ajuda? Não sabia Calma aí Beleza, Malu Ela vai derrotar ele rapidinho, assim Aê, derrotou Pra testar Peguei aqui o Poetip aqui, ó Agora você vai ter que usar isso daqui, Malu Vou até deixar aqui no primeiro, ó Mais Punch Up? Uhum, vamos usar mais Hum, é isso daqui? Não, esse aí é o Red Hawk Você liberou mais coisas? É, não tinha isso Não tinha? Mas você liberou um chamado Gear 4? Não Nossa, ela vai ter que liberar esse ataque O Alustra não consegue fazer o Rage Sem esse ataque, não Ei, qual que é o nome? Gear 4 Que é o Gear 4 Não Hum, você não tem? Não Então ela vai ter que formar mais Então vamos lá, né? Fazer o quê? Aê, agora eu consegui liberar, ó Olha aqui, ó Esse daqui? Eu acho que é o Gear 4 Mas você tem que usar o Raki primeiro Hum, deixa eu ver se eu tenho Raki É o do armamento, aquele roxinho Raki, ah, tá Ué, tem um aqui, ó Tem mais ele Ah, aqui, vou usar então Ó, usa e usa o seu modo agora Nossa, Malu Deixa eu ver como eu tô Tá feia demais O que que você fez? Por que que eu tô assim? Eu tô percebendo Mano, parece aqueles maromba que treina só o braço É, a perninha fina Mas você viu que você liberou dois ataques novos? Tô vendo aqui Ó, um é pra bater Coloca ele na mão e bate Só pra ver se é Deixa eu ver Não, então é o outro Coloca o outro na mão e bate Aí, ó Tá vendo? O que que tem? Ó, fica no F5 batendo Que da hora aí Então, aí você fica batendo E o outro você tem que segurar Segura no outro Peraí, deixa eu dar um soco na parede Aí, ó Você viu o que acontece? Ó É, Malu Agora se eu fosse você Eu já tiraria esse modo e o Raki Pra economizar ele Porque agora ela vai despertar a nossa fruta Vixe, então bora Vai ser difícil Tira aí Ah, mas deixa eu só tirar aqui Tira o Raki também Ah, é, desequipei Pronto Beleza, Malu Agora você tá pronta pra ir despertar a nossa fruta? Tô pronta Tá demorou Deixa isso aqui do meu ladinho Ou você acha que eu guardo ele? Guardar o quê? O... O... Ah, não Não dá pra guardar meu próprio poder, né? É verdade É Você tava tentando guardar o seu poder? Não tem como fazer isso Mas beleza Vamos lá, então E agora, Malu Pra gente despertar a nossa fruta É só eu falar aqui com o do Flamingo Aí eu troco aquelas frutas que a gente conseguiu por estrelas Ula lá Ah, e o que a gente faz com essas estrelas? A gente compra a Rage Uhul Tá aqui na minha mão Vamos lutar em um lugar longe? Vamos, vamos Tô indo, tô indo É porque aqui vai ser difícil Malu, do céu Eu já até nem imagino, cara Ai, meu Deus O que será que nos espera? O que será que nos espera? É É isso daqui que nos espera, Malu Vai pra longe Já usa seu modo Vai pra longe e usa seu modo Meu Deus Calma aí, calma aí, calma aí Ninguém me avisou Vai ativando Eu seguro ele Calma Tá bom Vai, Malu Ele tá indo pra cima de você Foge dele, foge dele Pera aí, eu preciso ativar Beleza, eu tô batendo aqui nele Bate nele também, bate nele também Cuidado que ele é muito poderoso Se você tiver com pouca vida, você corre Bom que ele tá olhando pra mim Beleza Tô batendo nele, tô batendo nele Bate com esse negócio de dar 20 de dano Olha aí se dá 20 de dano Tá Nossa Eu tô arrebentando ele Nossa, Malu Acho que a gente vai derrotar ele rapidinho, cara Eu tô batendo nele, tô batendo nele também Boa, boa Olha Não, ele vai cair Ele caiu no buraco Meu Deus Ó, ele começou a soltar os biscoitos dele Cuidado com os biscoitos Se você tiver com pouca vida, você corre Beleza, ele tem 30 mil Ele tem 30 mil de vida, Malu Ai, meu Deus Calma Nossa, minha vida já tá indo um pouco Beleza Ah, ele já tirou 100 de vida minha Mas eu ignoro Nossa, eu tô com 420 de vida Ah, eu tô quase morrendo Tá nada Ah, esse daqui É os biscoitos Ah, tá batendo no outro Ai, cuidado Ele tem biscoito Calma aí Eu tô pulando, eu tô pulando É que minha fruta faz eu ficar pulando Se você tiver com pouca vida, você fode Você não pode morrer Ai Tá com pouca vida? Tá, regenera aí Calma Vai comendo Come coisa pra regenerar Tá com quanto de vida? Tô batendo nele Agora eu tô subindo Tô com 100, 180 Tenta sair da caverna Tenta sair da caverna Nossa, seu modo acabou Tenta sair, tenta sair Eu tô tentando prender ele aqui Tá, saí, saí Tá, eu vou tentar chegar aí E vou te dar a ideia de regenerar Mas que bicho forte Meu Deus, tô com 200 de vida Alô, meu modo acabou Ai, meu modo acabou Eu vou tentar soltar ele aqui Sobe, 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 sobe Não fica no buraco com ele Tô subindo, tô subindo, tô subindo Boa Tá, que meu modo acabou Esse daqui é um perigo Tá, ele tá ali embaixo Eu acho que agora ele não vai subir mais não, Malu Esse é o problema, hein Vamos, vamos Agora deu ruim, Malu Que ele tá batendo muito forte, cara Que droga, mano E agora? Vai tentando aí Ele tá muito forte Tá bom Eu consigo usar meus poderes sem honrar aqui? Não, né? Consegue, consegue Mas vai ter que bater e correr O pior é que ele tá dando muito dano em mim, véi Ai, meu Deus Beleza? Ó, no shift eu consigo segurar aqui com o escudo Vamos, vamos, vamos Dá pra derrotar Ai, meu Deus Vamos, vamos, vamos Nossa, ele tá com a vida amarela, Malu Ai, eu acho que não vai dar pra derrotar, não Beleza Ai, ainda? Não, beleza Eu já tô com 400 de vida Dá sim, dá sim, dá sim Bora, bora, bora Nossa, esse golpe que ele me deu aqui Ui, 10 de vida 10 de vida, Malu Eu fiquei com 10 de vida Corri Qualquer coisa você corre também Não fica aí sozinha com ele, não Tá bom Nossa, 10 de vida, véi Ele é muito forte Sai daí Mas, cara, você é louco Ó, cuidado Se tiver pouca vida, sai daí Sai daí, não fica da caverna com ele, não Vamos tentar fazer ele sair da caverna Malu, ele tá aqui embaixo, Malu Mas ele tá quase sendo derrotado Ah, então bora Calma, calma, recuo um pouco Beleza, vamos pra cima, Malu Vamos pra cima, vamos pra cima Que ele tá dormindo Eu tô dormindo também Nossa, foi eu, pensei em querer Mas eu tô batendo nele Beleza, bate, bate dele Bate, bate Nossa, ele já voltou Mas ele tá com pouca vida Ai, saudades dele também Batendo Ó, cuidado Se tiver quase indo, você corre Eu tô batendo aqui nele Vou correr que eu tô com fome Vou comer um pouco Demorou Nossa, mas não é que bicho chato, cara Ó, cuidado com a sua vida Tô de boa, tô de boa Beleza Ó, ele tá vindo pra cima de mim Porque ele tá com a vida vermelha Ele tá com pouca vida Nossa, caraca, mano Que luta difícil, Malu Que bicho chato, mano Difícil, difícil Mas beleza, vamos conseguir derrotar ele Só que depois eu vou te falar uma parte ruim O quê? É só o primeiro boss da nossa rage O quê? Depois ele vai lutar contra o usuário da sua fruta Uh, derrotamos, derrotamos, derrotamos Ó Boa, ele tá caindo Só derrota esse biscoito aqui dele E já era, veio o do Finita Agora esse bicho é o problema, Malu Cuidado aqui, meu Deus do céu Essa vai ser a forma que você vai liberar Ô, falando nisso Você conseguiu pegar o cachecol? Eu peguei o cachecol do Katakuri, Malu Tá aqui comigo Ó, vou usar e vou te dropar Esse cachecol aqui dá regeneração 5 Nossa Pega ele aí Então a gente... Caraca É, vai ficar muito mais forte Malu, você tá pronta pro próximo round, mano? Eu tô mais que pronta ainda com esse cachecol chique aqui Demo... Ó, agora tenta ativar Você tá com o seu haki aí? Não Ó, eu te empresto o meu aqui, ó Ativa os poderes da sua fruta aí Vai ser bem útil agora Ok Boa Malu, vou bater nele já Nossa Começou Cuidado Eu não tô enxergando nada A minha espada parece que eu tô batendo ao contrário Não sei Bate na mão, bate na mão Vai dar mais dano Beleza Naquele seu soco lá que você tem Nossa senhora, Malu Crazy, eu morri, cara Ah, velho Não, eu já sei o que dá pra fazer Ó, eu vou segurar ele aqui Pega só a outra gomo que tá aí no baú E volta pra cá, pode ser? Tá bom, calma aí Beleza, tô esperando aqui com ele Crazy, tô aqui, tô aqui Deixa eu só ativar a minha coisa Ativa a sua fruta aí Calma aí, calma aí Opa, foi Beleza, tá, tô batendo nele Vamos, vamos, vamos Ai, meu Deus, tô com medo dele me matar de novo Qualquer coisa, só correr Tá com pouca vida, corre Beleza Ah, você tá com cachecol Ativa o cachecol, qualquer coisa Ativa ele no shift Calma, batendo nele Boa, bate aí Tô chegando pra ajudar Nossa, olha isso, ele é muito forte Cuidado, Malu Se tiver com pouca vida, você corre E ativa o cachecol Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá com a vida vermelha já Tô indo, tô indo Beleza, eu tô atacando Nossa, pior que é muito dano, cara Vamos, vamos que não vai conseguir Vamos que não vai conseguir Cuidado com a sua vida Você tá com a conta de vida Meu Deus, 116 Ai Volta, 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 volta Volta e usa o cachecol E aí, Malu Precisa da sua ajuda Consegui colocar o cachecol E tô indo Beleza Ó, fiz ele deitar Nossa, minha vida Ai, cadê você? Cadê ele? Tô aqui em cima Tá aí embaixo Calma aí Nossa, parece que a minha vida Não tá regenerando Come qualquer coisa Comida, então Beleza, tá com pouca vida Come comida Cadê ele, Malu? Sua vida tá voltando? Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá voltando, tá voltando, tá voltando Tá, vamos batendo Uh, eu não caí na ele dormindo Ele tá quase indo, Malu Eu também não caí, não Caí, não caí, não Ele tá quase indo, Malu Só, esse miserável Não para de explodir, cara Eu não consigo chegar perto dele Olha isso Eu chego perto dele Ele explode Manda pra longe Ah, miserável Malu, tá difícil Tô batendo nele Eu não tô conseguindo chegar perto dele Ele se derrotou Ele se derrotou, Malu Ele se derrotou Eu derrotei Derrotou Aê Nossa, mas Ele não dropou nada E agora é só a gente desativar E ativar nossa fruta, Malu Que aí a gente vai estar com os poderes Malu, eu desativei e ativei minha fruta Eu quero ver Ó, ataque novo eu não ganhei Mas, nossa Agora meu musical armor Dá 35 de damage, Malu Ah, mas você não ganhou nada Mas olha o que eu ganhei O que você ganhou aí? Ah, eu ganhei uma Nika E um Gomo Gear 4 Snake Você ganhou Nika? Usa o Nika Nika Mano, esse é simplesmente O modo mais forte da Adam, Malu Meu Deus Eu tô igual o cara que a gente derrotou Eu tô dançando? É, você meio que fica saltitante Você ganhou vários ataques novos Não ganhou? Ganhei um monte, cara Olha aqui, calma aí Tá indo Tá bom Ó, eu vou até bater nesse Jinbei Só pra ver o meu damage, galera Tá falando que o meu damage aumentou? Deixa eu ver aqui o tapa no Jinbei Nossa, olha isso Eu derroto o Jinbei muito rápido, Malu Cara, que poderes diferentes Deixa eu ver seus poderes Espera, deixa eu só coisar aqui Pra te mostrar Beleza Olha aqui, ó Nossa, você me mandou pra longe Eita, cadê você? Ah, é a mãozona de 40 de dano, ó Se você segurar, você pode meio que me segurar com essa mão É, você viu o que você fez? Tá me segurando Legal Usa os outros aí Ó, tem esse aqui Ah, esse é o que explode Que ele tava usando Tá, deixa eu ver os outros Calma Deixa eu ver esse daqui Ah, esse é o que você fica gigante, ó Fica apertando esse botão Bota direito Viu? Você vai matar, você vai matar Faz isso não É forte E tem mais um? Ah, eu fiquei no buraco Calma aí, tem Esse daqui que eu acho que eu não testei direito, ó Ah, esse você segura o soco e solta, ó Pode soltar em mim Eu aguento Você tenta? Aham Nossa, é muito forte, cara Muito forte Nossa, eu fiquei mó bonitão, hein Você viu, Malu? Ó, mais bonito que você Lá, 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 lá Dá nada, porque eu sou um anjinho agora, ó Evoluiu meu anjo Ah, tem esse aqui também Ah, esse é o choque Bate aí Isso daí é meio que uma espada Ah, agora tem que esperar Tem que esperar Não, mas ele serve como espada Pode bater em mim É? Aham, é muito forte É muito forte, Malu Que zica Olha o tamanho do meu soco, véi Você viu? Foi desse jeito Olha o tamanho da minha mão, véi Aham Agora a gente conseguiu, Malu Finalmente despertar nossas frutas Graças a Deus, mano Não aguentava mais ser normal, cara É, agora nós dois tá muito poderoso Agora eu tenho uma rata Agora eu tenho uma fruta Quero ver quem vai derrotar a gente Estamos em mais um dia Aqui no nosso mundo de One Piece E rapaz Eita preula Mas enfim O que foi, Malu? Você pulando nada Ah, é que tipo A minha fruta Nossa, mano Ia ter um momento lá ele agora, rapaziada Só que não vai ter um momento lá ele, não A sua fruta o quê? Nada, nada Não vai ter um momento lá ele Não vai ter um momento lá ele Para de me zoar Enfim, galera Eu vou fazer o total de oito fragmentos de Haki do Rei Aqui no meu baú Se eu não me engano Eu acho que eu devo ter dois despertados Haki do Rei Aqui ó, tenho dois despertados Haki do Rei E eu consigo fazer mais três Ou seja, eu tenho o total de cinco fragmentos Haki Mas mesmo assim, ainda falta mais três E uma forma de eu estar conseguindo fazer esses três fragmentos Haki É com alguns cartazes de procurado Porque eu tenho algum baú aqui, se eu não me engano Que tem vários cartazes de procurado Que no caso é esse daqui E nesse baú tem vários personagens que dropam fragmentos Haki Que nem tem esse Luffy de um ano Tem o Luffy normal E até mesmo o Shanks E eu acho que é Ó, Malu, você falou que tem um? Eu tenho um aqui, ó Cadê? Qual você tem? É do Lau Ah, pode colocar aqui, ó Tem um Lau aqui também Nossa, tem quatro Laus, Malu Meu Deus, imagina É Uma vez É muito Lau Mas assim, Malu Então a gente vai ter que derrotar Pelo menos Pelo menos Para a gente conseguir os fragmentos de Haki Esses três Lufs Udala É, Malu Vai ser um trabalho difícil É Luffy pra caramba É, Luffy pra caramba Só que assim, rapaziada Vai ser um bom teste, né Até porque eu despertei a minha raça E ainda não tive uma luta digna E eu também despertei a minha fruta da Uta Tanto que agora O meu armor musical Antes ele dava 20 de damage Agora ele tá dando simplesmente 35 de damage Ou seja Eu tô muito mais poderoso E pela primeira vez, Malu Eu vou estar testando esse poder Fora que a Malu tem o Nika, né Malu? Que isso? É, eu tenho mesmo E sabia que é a mais forte? É, diz a lenda do One Piece Que tipo A fruta mais forte É a do Luffy Mas eu arrisco a dizer Que a da Uta É a mais poderosa Tá ligado? Porque tipo Olha o tamanho da minha mão Olha o tamanho da minha espada Entendeu? 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 E assim A fruta da Uta Ninguém consegue derrotar sozinho Só com várias pessoas E Malu Tá pronta pra enfrentar o Luffy de One? Oxi Tá mais que pronta, filho Então demorou Venha Luffy de One Esse Luffy aqui é muito poderoso Deixa eu ver o dano que eu dou Não, deu bater nele Deixa eu ver o dano que eu dou aqui No Luffy de One Nossa, Malu É um dano até que favorável Porque tipo Com apenas Eu acho que dois hits Eu já tirei uma parcela aqui Da força dele Eu tô vendo, mano Não, dá força não Dá vida, né Não, pode assistir Você confia no seu companheiro Existe só de camarote Quero ver Se você estiver sofrendo aí Eu te ajudo Ô, Malu Sofrendo só por amor, Malu Agora fiquei no Luffy Não vai dar não Beleza Vamos chegar aqui, ó Solta o haki do rei Galera Vocês vão ver o quão poderoso Vai ficar a minha fruta da Uta Se eu fazer o haki do rei imbuído Mas deixa eu derrotar esse Luffy aqui E por algum motivo Eu acho que ele tá mirando na Malu Ele nem tá me batendo E por que o Luffy Tá segurando a espada do Zoro? E o Crazy nem me perguntou Se eu tava perto Agora eu tô dormindo aqui Ah, é pra você descansar, Malu Mas assim O Luffy não consegue nem me bater Porque, tipo, ele tá usando espada E espada contra a fruta da Uta É simplesmente, tipo Inútil, Malu Porque se ele dá uma espadada Olha isso O meu escudo simplesmente segura Ó, vou mostrar aqui, ó Vem, Luffy Dá a espada Aí, ó E segura Tipo Ele tá focando em mim Esse safado É, ele tá focando em você Ah, agora ele me deu um daninho Mas você viu que espada é totalmente inútil Contra a minha fruta, Malu? Eu tô vendo, velho Você é muito forte Ah, então Mas peraí Deixa eu derrotar aqui esse Luffy rapidão Só pra ver quantos mais ou menos Fragmentos haki Esse Luffy vai me dropar É, e de fato Você não precisa da minha ajuda Ah, precisa nada, pô O pai tá on Topa as loirinhas, né? Para com isso, Malu Já falei O ex-m7 tá casado Enfim Deixa eu derrotar esse Luffy aqui Ó, Malu Ele já tá aqui com um pouquinho Do pouquinho da vida Ele tirou, tipo Apenas, acho que 50 de vida meu Então não foi nada de dano E prontinho Derrotei o Luffy É, GG Deixa eu ver o drop Nossa, tava até fazendo uma pipoca aqui Nossa, Malu Você não acredita O quê? O Luffy? Não O Luffy normal dropa mais que o de um ano E? É É, ele dropou apenas dois fragmentos E tipo, o Luffy normal dropa nove Ah, mano Então a gente vai ter que Peraí, você só tem A gente vai ter que derrotar outro Luffy sim, né? Outro Luffy? A gente vai ter que derrotar mais dois Luffy E no mínimo uns três Shanks Mas os normais? É, os normais Isso é bem fácil Aí a gente consegue mais fragmentos É, vai ser de boa Então como o meu caminho seria longo E eu tinha que percorrer tudo isso Eu comecei a derrotar todos os Luffy Até porque eu precisava de muitos fragmentos de Haki E esse foi o resultado Nossa, rapaziada Quase morri Mas deu certo Eu consegui derrotar esses últimos dois Shanks Ali dentro de uma casa Foi arriscado Mas eu consegui E ao total eu consegui mais de um pack de fragmentos aqui Eu consegui um pack e 18 E também consegui muitos point ups Eu consegui mais de um pack de point ups E também de XP Isso é bem bom Mas eu vou fazer o que logo importa, né? Aqui no caso Nossa, eu consegui fazer mais nove Despertar do Haki do Rei Maluzinha, isso daqui é muito bom Porque eu preciso apenas de mais três Aí fica cinco Pra quando você for fazer o dois O seu A gente só precisar fazer mais, tipo, três também Nossa, mas demorou, hein, Maluz Foi suado isso aí Não, não Demorou muito, né? Demorou muito Mas beleza Vamos fazer aqui os fragmentos aqui, ó Fiz um Fiz dois E prontinho, Maluz Fiz três Se liga Se liga Na força Do Haki do Rei Deixa eu ver Então quer dizer que aqueles jovens garotos Estão nessa ilha de frente? Vou saber Então se liga, Malu Olha o Haki do Rei mais poderoso de todos Toma E se eu simplesmente pegar a Ioro na mão A Ioro, Malu E também usar esse Haki aqui, ó O Haki do Armamento A Ioro aumenta muito o dano E também Olha isso Com esse daqui Mano, eu vou ficar ainda mais forte, Malu Eu vou ficar ainda mais forte Porque eu vou pegar esse meu Haki do Armamento E vou simplesmente fazer aqui, ó O Haki do Armamento avançado Que aí desse jeito eu tenho o Haki do Armamento Ryu E agora sim Irmã É, agora sim Estou muito forte, Malu Tipo Nossa, mano Não tem como, véi Ninguém tanca É, eu tô com praticamente o segundo Haki do Rei Mais forte em toda a minha mão Eu tô praticamente invencível, cara Nossa, Malu É, mano Então, tecnicamente Se a gente lutasse Não, se a gente lutasse Não, não tem por que a gente lutar, Malu A gente é parceiro, cara Não, mas é um exemplo Olha o que se faz com o parceiro, ó Tá vendo aqui? Uma florzinha É, então É isso que parceiro faz com parceiro Aqui pra você também, ó Você É um cara de coelho, Ana Fiquete cavalo Nossa, tá vendo, né Brincadeira, brincadeira É, galera Então é aqui que vocês realmente estão? Tá, vamos ver essa voz, Malu Ali, ó Nossa, esse bicho que feio Você é um vampiro? Você vai me chamar de vampiro, João Eu? Irmão Você ia me ganhar no concurso da feiura, hein Você viu, Malu? Ele é feio Tá, mas pelo que eu tô vendo Você é pirata também O que você quer conosco, meu parceiro? Ah, eu não sou um pirata normal Eu sou um Yonkou Só pra você saber Ah, a gente também é Yonkou Porque quem vai ser o rei dos piratas Não vai ser eu, né Ô, Malu Esse cara aí Feio desse jeito Querendo ser o rei dos piratas? É, mano Eu acho que não É, eu tenho certeza Ah, não, Malu Ele vem aqui na nossa casa E quer atacar nós? Perfeito pra eu testar meu poder Pode deixar isso comigo, Malu Toma Pode bater Quando quiser Então você vai explodir Calma, Malu Vou soltar até meus soldados Pode deixar, Malu Que eu luto com ele Beleza Vai Eu não vou nem precisar lutar, meu parceiro Vou deixar só meus soldados Chega aqui, chega aqui Pode falar que meus soldados estão lá Por que que ele tem um rabo? O que? Ele acabou com todos os soldados, Malu Meu Deus É a fruta dele Eu vou fugir Malu, pode deixar que eu cuido dele, Malu Toma Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Eu vou usar todo meu poder agora Ah, bom saber, então Usa seu poder Isso deixa eu deixar aqui você no chão Pra não me acompanhar Ah, esse hackezinho aí, meu parceiro Se liga Eu vou soltar o meu hacke nele Pode soltar Nossa, Malu Ele se tornou um dragãozão, cara Meu Deus Toma, Dragonfly Ele tem a fruta que você tinha Ele tem a dragon Só que tá despertada Beleza Que incrível Quer dizer, não é incrível Não, incrível é Essa batalha vai ser mais difícil Malu, ele tá indo atrás de você, Malu Calma Nossa, e pior que ele é forte, Malu Ai O dano dele é favorável Ah, é o que veremos Nem é dragão, esse aí parece mais uma minhoca É, é uma minhoca Sai fora, minhoca Tá falando isso aí, idoso Que idoso o quê? Ela tá... É o nevô Foca em mim, parceiro Vamos em você Você é mais fraco? Vou deixar... Que mais fraco? Ah, eu sou mais fraco Malu, eu vou derrotar ele, Malu Ih, te chamou de mais fraco, hein? Olha o mais fraco aí, Malu Olha o mais fraco aí Foi derrotado em dois minutos Deu luta na série Ai, essa minhoca, viu? Então, Malu Só que assim Eu acho que a gente vai ter que se mudar, tá? Por quê? Porque, ó Pra quem não tá entendendo nada Primeiramente Vem a Marinha Vem a Marinha aqui na nossa base E isso apareceu lá no vídeo da Malu Se vocês não assistiram Tá no comentário aqui fixado E agora No meu vídeo Veio simplesmente O Yoko, Malu Então quer dizer que, tipo A gente deve tá procurado Deixa eu ver a sua recompensa Você tá com 300 mil de recompensa? Você tá com 800 mil de recompensa Nossa, Malu 31 mil Você tem que pensar Que você tá com 1? Você tá com quase 1 milhão? Eu acho que o problema é eu, Malu A gente vai ter que se mudar, cara Porque, senão... De novo A gente vai ter que se mudar de novo Vai continuar vindo pessoas atrás de nós Então a gente vai ter que ficar mais forte Você nunca é bom em números, né? Você sempre erra Ah, cara Eu sou youtuber Não matemático, mano Eu já falei Eu não gosto de matemática Mas assim, Malu A gente vai ter que encontrar, então Uma casa nova E quando a gente chegar nessa casa nova A gente tem que tá no mínimo No mínimo No nível 90 Porque, senão... Meu Deus A gente não sobrevive Sabe o que eu acho que chegou a hora? Ah Acho que chegou a hora Da gente ir atrás do One Piece Estamos no nosso último dia Do nosso mundo de One Piece E, Malu Já que é o último dia Hoje a gente tem o desafio mais difícil do mundo, cara Ixi, qual que é? Primeiro você se tornar uma pessoa legal E a gente... Não, mentira, mentira Ah, legal Hora de bater, mas de bater Malu Simplesmente Eu tô nível 93 Qual o seu nível? Eu tô nível 84 84 Cara, eu acho que se a gente farmar mais um pouquinho A gente consegue simplesmente Inventar o Golden Roger E se tornar o rei dos piratas Eita, Paula É, então... Então bora farmar, né, fruta Não, ó Calma aí A gente tem três objetivos O primeiro deles é se tornar o rei dos piratas Mas pra se tornar o rei dos piratas A gente precisa derrotar o Golden Roger Que no caso é o rei dos piratas E essa tarefa é muito difícil Então pra derrotar o Golden Roger Eu vou ter que ficar um pouquinho mais forte E você sabe qual foi a solução que eu achei Pra ficar mais forte, Malu? Qual? Primeiramente, eu tenho esse haki aqui, ó Que é o haki do rei avançado imbuído Que ele é um pouquinho mais forte, ó Se liga Eita, trela Você viu isso? Eita, meu Ó, como fica a minha espada Nossa, ela fica toda vermelhada Então, já é muito forte Porque, tipo, ele deixa aqui minha espada com 25 de dano Eu acho que se eu aumentar aqui com o haki não aumenta Mas assim, Malu Eu consigo evoluir esse haki Pra fazer essa espada ter pelo menos uns 30 de dano Eu acho que se eu vir aqui na crafting table, ó Tem haki do rei avançado imbuído Shanks Que é simplesmente o personagem mais forte da obra de One Piece, Malu Meu Deus E falando em mais forte Você já viu a sua recompensa? Ah, minha recompensa tá quase 900 mil, né, mano? Nossa, velho Eu não sei nem... É, quase 900 mil É, Malu Um dos objetivos pode ser eu chegar a um milhão O que você acha? Ah, é? Nossa, acho da hora isso Dá até pra... Dá, sai daí, doida Mas é parceiro Bom, mas assim, Malu Eu consigo, ó Pra eu evoluir o meu haki do rei Eu preciso fazer oito... Despertar haki do rei Só que eu só consigo fazer mais cinco Então eu já vou preparar esses mais cinco aqui E agora a gente vai ter a grande missão De conseguir mais três Porém, Malu Aqui nesse baú aqui Tem vários cartas de recompensa A gente pode derrotar dois Luffy E se precisar um Shanks Eu acho que é mais do que o suficiente Pra gente conseguir pegar O fragmento haki necessário Também acho, velho Ah, então vamos começar a lutar aqui Contra esses Luffy aqui Que a gente não tem tempo pra perder, não Então eu e a Malu Começamos a derrotar o máximo de Luffy E Shanks possível Pra desse jeito conseguir Todos os fragmentos haki necessários Para evoluir o meu haki do rei Galera, olha que maluco louco, mano O Shanks simplesmente começou a bater no Doflamingo, cara Bom, aproveitando que o Shanks já bateu nele E ele usou o haki do rei em mim Cara, eu não gostei disso daqui não, Doflamingo Agora eu vou ter que te derrotar também, meu parceiro Eu ia passar a série toda Sem derrotar o Doflamingo, galera Porque ele é muito perigoso se ele abrir a gaiola Ainda mais a minha fruta que fica dando esses pulos, mano Talvez seja... Cara, eu acho que eu ter batido no Doflamingo Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Porque a minha fruta dá esses pulos E se ele abrir a gaiola e eu pular Já era, mano Encostou na gaiola, perde Mas beleza, eu vou tentar derrotar o Doflamingo Antes dele abrir a gaiola Mano, eu tô agora com medo Caramba, você tá mal longe, mano Não, eu tô um pouquinho, mas eu tô com medo, Malu Se ele abrir a gaiola e minha fruta pular, já era Nossa, o poder dele é mais bonito, né? Não, é É a fruta das linhas, mano A gente consegue o cachecol dele? Consegue, é estilozão Eu quero, eu quero, eu quero Beleza, eu vou tentar pegar então Calma aí Nossa, cuidado aí, Malu Cuidado aí, doida Ai, que ele não abre a gaiola Que ele não abre a gaiola Ah, mano, eu tô com medo de ele abrir a gaiola, Malu Uh, não abriu, não abriu Eu acho que eu... Ih, Malu, que a notícia é boa ou ruim? Qual que é boa? Mano, a boa é que eu derrotei ele E eu tô com 26 fragmentos de haki A ruim... A ruim é que eu não peguei o cachecol dele, não Ah, crazy Pelo amor de Deus Ah, a culpa não é minha Eu não tive sorte Mas eu acho que com esses 20 e poucos fragmentos Deixa eu só ver aqui 26 fragmentos Ah, talvez agora com os seus... É, você só jogou no chão, só Eu tenho 3 e vou jogar no chão Tô nem aí se perdeu, não Talvez, Malu, seja o suficiente Pra eu tá fazendo o que eu quero Que é o haki do rei avançado Ah, creeper Mano, você tem alguma unica E você tá com medo de creeper, Malu Malu, é o suficiente, Malu Aê Não, você vai... Ah, mano Você quer... Desculpa, eu só te dropei Foi o haki, o haki não Negócio roxo aqui Não, não, de boa, de boa Não tem problema não, Malu Eu vou lembrar desse momento Que você me atacou Enquanto eu estava craftando Eu só não vou me preocupar Porque olha isso aqui Olha isso aqui, Malu Se liga no quão forte é Ih, eu não consigo usar, Malu Eu só consigo usar se eu chegar No nível 100, cara Ih, então vamos ter que farmar Ah, ou a 6 não, né Porque... É, eu peguei bastante point up Eu acho que nem vai precisar Farmar não, Malu É verdade Você tem uns acumuladinhos aí, né É, porque a gente derrotou Esses bichos Eu tô com um total De 39 acumulado Mano, eu acho que 39 Não é o suficiente Pra eu chegar no nível 100, não, Malu Eu tenho, acho que 6 Uh, você tem 6? Deixa no baú aí, por favor Esse monstro fica me batendo Vou deixar nesse aqui E mesmo assim Eu acho que não vai ser o suficiente Nossa, eu cheguei no 96, Malu Agora a gente vai precisar farmar Mas eu sei uma forma de a gente farmar Eu consegui bastante desse, Malu Fazendo o modo história, talvez O que você acha? Legal, legal Ó, se eu não me engano Eu parei na missão, acho que 16 Do modo história Eu acho Ah, não Eu cliquei em recomeçar Malu, cliquei em recomeçar Eu não vou fazer isso Nem ferrando de novo tudo, mano Por que não? Não, não, não Galera, esquece o modo história Vou derrotar os chapéus de palha aqui Não, não dá, Malu É, né Depois eu que sou a tonta, né Não, foi sem querer, cara Não, mas não tem problema Não tem problema não, Malu Eu vou farmar aqui Derrotando todos os chapéus de palha Se a minha fruta parar de pular Aí eu consigo chegar no nível 100 Você vai ver Ufa, galera Depois de farmar por muito tempo Eu derrotei, acho que uns 3 ouro E uns 4 sand Eu consigo fazer o total de 27 point jump acumulado E eu acho que 27 é mais do que o suficiente Pra eu chegar no nível 100 Ou não vai ser Nossa, não, mano Eu desisto, Malu Malu, você tem que me falar Por favor, o que você tem Tem um pouquinho aí Senão eu vou ficar triste Na verdade, eu tenho XP normal Se eu vou te ajudar Não, XP não, cara Eu vou ter que voltar a farmar, Malu Você tá com quase um milhão de recompensas Bom, eu vou ficar farmando mesmo aqui Com esses marinheiros, mano Porque esses marinheiros aqui Você podia me dar uma comidinha, né Vixe Ó, Malu Eu tô deixando aqui no baú aqui Para de rir na minha cara, mano E depois de meia hora farmando Sério, eu não aguentava mais farmar Eu já tava quase chorando Finalmente eu consegui os point jump necessários Mais 28 Malu, se eu não conseguir agora, mano Eu juro que eu só vou quitar do mundo, cara Eu vou desistir da nossa série de One Piece Mano, Malu Faltou um nível, Malu Ô, Curze Eu tenho uns point jump aqui pra ti, velho Não sei se é muito Mas dá pra te ajudar Ô, coloca aqui no baú, por favor, Malu É sério, eu não aguento mais farmar, mano Senão eu vou embora desse jogo Coloca aí, pega aí, pega aí Nossa, é muito É até demais Calma aí Ah, então GG, mano O bom é que você vai ficar com metade disso Deixa eu só... Ô, derrota esses marinheiros aqui, por favor, ó Desapara de ficar me jogando pra cima Aí, é isso aí, mano Isso aqui é minha companheira É, sou muito forte Entendeu? Agora é só vir aqui Compro os point jump E, mano, é impossível eu não chegar agora Pufa Se eu não... Não, não Se eu não chegasse no nível 100, eu ia embora, Malu Cheguei no nível 100 Agora eu posso ver a força do meu aqui Você tá falando isso há 10 anos? Não, não, não Mas agora é sério Porque se liga, ó Toma E agora eu quero ver o dano que minha espada fica Ah, não Teste em mim, não Teste em mim, não Deixa eu ver Ah, minha espada não tá aumentando o dano Malu Eu acho que ela deve estar aumentando o dano Não, ela tá aumentando o dano sim Ela tá aumentando o dano sim Eu fiquei muito rápida do nada Nossa, ó o dano que eu tô dando aqui no... No Odem O Odem é um dos maiores espadajins do mundo, Malu E olha isso Nossa, olha aqui ele já tá com a vida aberta Que isso? Eu já derrotei o Odem, Malu Eu já derrotei ele Caraca A gente tinha demorado um monte de pão pra matar ele Então, agora foi rapidinho, Malu Agora pra gente se tornar o rei dos piratas Só falta fazer uma coisa, Malu Que no caso é mudar minha profissão Porque eu preciso ser arqueólogo Pra conseguir encontrar ponegrifos Foi só com ponegrifos que eu consegui encontrar o Goldy Roger e derrotar ele Então, Malu, eu tenho que pegar aqui alguns fragmentos Na real, eu acho que eu já tenho o necessário Tenho aqui 10 Na real, eu não sei se é fragmento ou se é esmeralda Então... O que? Um cachorro Cachorro? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, um cachorro Nossa, pior que eu nem tenho osso pra tentar domar ele Você tem osso? Ah... Vou atrás de esquerda também É isso aí, Malu Cada um com seus objetivos Tipo, eu tentando ser o rei dos piratas aqui E você simplesmente querendo um cachorro Mas eu vou conseguir chegar a saber o quê, Malu? O quê? No 1 milhão de recompensa Eu tenho certeza Meu Deus Fica vendo, calma aí 935 mil Ó, é só eu usar isso daqui, ó Na real, eu acho que eu vou ter que usar todos que eu tenho Pra chegar no 1 milhão Nossa, mas eu tenho bastante Eu tenho até demais Eu acho que vai dar pra chegar sim Nossa, olha aí Isso é muito XP Que barulho é isso que você tá fazendo, Malu? O quê? É o meu efeito sonoro Eu, hein Ah, pode crer, então Tudo você me julga Tudo que eu falo Não, eu não tô julgando Eu só perguntei Cara, eu acho que eu só vou conseguir chegar no 1 milhão de recompensa Depois que eu derrotar o Roger mesmo, Malu Mas assim... Então eu vou derrotar o Roger É, eu preciso pegar aqui um pouquinho de fragmento Eu não sei se você tem fragmento Porque eu acho que eu só tenho 10 E eu não sei se 10 é necessário Você não tem fragmento, Malu Aqueles roxinhos Don't have, don't have fragmento Tá, então vamos... Espero que seja com esmeralda, galera Porque pra eu virar arqueólogo Eu tenho que falar com esse bichão aqui Que no caso é o Jinbei Falando com o Jinbei Ele me dá um negócio chamado mudar de profissão Cadê? Ah, é com esmeralda, Malu Coisa boa Então, agora é só vir aqui, ó E mudo até o arqueólogo Pronto, virei arqueólogo Meio na profissão E agora eu ganhei essa bússola O que, Malu? Conforme eu vou evoluindo Os meus barcos vão evoluindo também Tipo, se eu fizer um barco novo Ele evolui? Cara, talvez Mas você queria fazer um barco novo? Não, na verdade é uma dúvida sim, né? Cara, você me deu uma ideia É verdade, né? Eu tava esquecendo isso, rapaziada Antes de gravar eu falei que eu queria fazer o barco do Luffy Por aqui eu tinha visto um Tom, mano É só achar um Tom Ele é um cara que tá carregando madeira nas costas, ó, Malu Malu, o Tom é esse daqui da frente, ó Ele vende o barco do Luffy por alguns martelinhos Por 10 martelinhos e 40 moedas Mó, as moedas nós já tem E os martelinhos também Porque eu fiz em off Lembra que eu tinha feito até em off antes de gravar? É verdade Então é só a gente ter o barco do Luffy É, então, rapaziada Antes de a gente começar a gravar Eu falei Vamos organizar os baús, né? Pra não ficar perdendo tempo aqui no vídeo E eu deixei por aqui, ó Alguns martelinhos aqui, ó Esses martelinhos aqui Aí com esses martelinhos eu venho aqui E compro o projeto do barco do Luffy Que no caso eu tenho que dar o dinheiro Mais os martelos Tô aqui com o projeto do Sunny E, Malu, você quer fazer as ondas de construir? Já que você é a construtora? Ah, eu quero Tô, tô Construa aí, pode construir Aí mesmo Vamos ver a obra de arte vindo Aí, aí, aí Tá pronto Olha aqui, olha aqui Mas se liga Olha como ele é bonitão, ó Ele é meio que um leãozinho, ó Nossa Ele é bonitão Será que tem alguma coisa no barco do Luffy? Que lindo Como que entra nele? Aqui, ó É, pulando, né? Vem aqui, ó Ah, não dá pra Não tem mais cadê Eu não consigo pular Você não consegue pular? Mas sua fruta não voa? Eu não sei Pula e segura o shift Não, não aconteceu nada Nossa, Malu Aqui no barco do Luffy Pelo que eu tô vendo Tem algumas espadas aqui, ó Tem algumas espadas de ferro Tem bastante dinheiro Nossa, tem bastante dinheiro mesmo E fragmento Caraca, o Luffy tá dando tesoura Oxi, eu tô voando Oxi Ah, sua fruta voa, pô Nossa, mas eu tô Meu Deus, eu tô enorme Nossa, mas você tá cargando o socão também, né, doida? Como descarrega o soco? Só soltar Solta o botão direito Meu Deus Ela vai quebrar o braço do Luffy um dia de barco Mas assim, Malu Agora que eu já se tornei arqueólogo Eu tenho simplesmente essa bússola aqui, ó Essa bússola, ela faz simplesmente Eu ir até o ponegrifo mais próximo Ó Que nem se eu chegar e apertar o botão direito, ó Ó, tá falando que aqui na frente pode encontrar um ponegrifo Bom, então só seguir andando até encontrar um ponegrifo Que é um ponegrifo? Você vai entender É uma coisa grande E, sei lá, parece uma pedra, tá ligado? Você vai ver Ó, tá por aqui Tá falando que tá próximo Será que tá aqui debaixo da terra? Não, aí não fica debaixo da terra Ah, achei que fosse um tesouro E, Malu, eu tô encontrando aqui o ponegrifo Ó, tá aqui na minha frente Na real não tô encontrando não Já encontrei Nossa, um tomate gigante Ó, isso daqui é o ponegrifo Então, tipo Esse tomate aqui? É, eu tenho que ler ele pra conseguir abrir, entendeu? Ó, então vamos ver o que que tá escrito aqui nesse ponegrifo Malu, aqui eu recebi um livro desse ponegrifo Nossa, e pelo visto você tá com problema aí com esses caçadores de recompensa? Eu tô com fome e tô com 100 de vida Ó, tô, 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 cadê você? Tá, já que você tá com 100 de vida, já vai se recuperando aí que eu vou lendo aqui esse livro com pena, ó Olá, piratas do futuro Nessas pedras foram guardados tesouros de Gold e Roger E se você for uma pessoa de muita sorte, vai conseguir invocar o rei dos piratas Então, Malu, a gente tem uma sorte de tá invocando o rei dos piratas E enfrentando ele pra se tornar um novo rei Aqui nesse ponegrifo Você tá pronta? Vamos! Então, beleza, Malu, eu vou abrir ele aqui Espero que venha o rei dos piratas Se não vier, a gente vai ter que procurar outro Nossa, veio ele! Olha ele aqui 50 mil, Malu, de vida E agora? Se prepara E agora que ele vai vir bater na gente Se prepara Tá, eu vou tentar pegar aqui isso Bom, eu vou usar isso aqui também Vamos, Malu Eu confio que a gente consegue derrotar ele O único problema é que eu tô pegando muito fogo Nossa, ele é grandão Ele é forte, né? É muito Mas eu vou dar um socão nele Isso, dá um socão nele Boa Nossa, você me deixou com 100 de vida, Malu Isso Não era pra ter você mais Tem problema não, tô fugindo Beleza? Foi você que usou o hack do rei? Não Ele tá vindo pra cima de mim, esse pilantra Tá, tô conseguindo bater aqui nele Nossa, Malu A gente arranca bastante vida dele Claro, é o Nico e a fruta da Uta Vamos, vamos Tá, toma cuidado com a sua vida Toma cuidado com a sua vida Beleza Você tá com bastante vida? Tô Beleza, tô conseguindo bater aqui nele Nossa, ele já vai ficar com a vida amarela Nossa, mas é muito dano, né? Seu Nico acabou? Meu Nico acabou Calma aí, calma aí Beleza, eu tô tentando Você tem que segurar? Não, eu tô tentando Mas ele é forte Eu tô com 200 de vida Mas eu consigo sim Vai pegando ele aí Não, pegando não, né? Tem que esperar ele voltar Tá, você acha que no tempo dele voltar Eu consigo Bom, aguentar o gol de Roger, Malu? Acho que sim Eu também tô achando que sim, hein? Se bem que ele já tá ficando com a vida amarela Nossa, mas ele dá muito dano de haki Olha a distância que o haki dele acerta É muito longe Você é louco, mano Nossa, Malu Pior que eu não consigo cair no chão Ele não deixa eu cair no chão Beleza, caí Calma aí, eu tô indo Beleza Nossa, eu tô com 70 de vida Vem, Malu Preciso da sua ajuda Eu preciso urgente da sua ajuda Tô aqui Boa Ele já tá com a vida vermelha? Não, ainda tá amarela Não, tá amarela ainda Beleza, voltei Tá, tô com 400 de vida Boa, Malu Vai, Malu, vai, Malu Ele tá com a vida vermelha Tem muito mob batendo nele Tá, eu acho que a gente vai conseguir derrotar, Malu Ele tá lutando contra o Cacu Ele derrotou a maioria dos mob que tava aqui, cara Beleza Tá, vamos, vamos, Malu Falta só ele Ele tá com a vida vermelha Só que tem que tomar cuidado É muito dano Nossa, eu bati até no Doflamingo, cara Que perigo Tá, mas não tem problema não O Doflamingo só tá só ali se defendendo Calma Boa, Malu, boa Eu acho que vai dar pra gente derrotar Calma Nossa Não, ele tá indo pra cima do Doflamingo Não bate no Doflamingo, não Beleza Ele tá usando muito o Haki do Rei, Malu Nossa, mas o Haki do Rei dele é muito forte Vai, Malu, bate nele Ele tá deixando descer Nossa, que bicho Mano, que bicho apelão, véi Boa, certinho Tá, cuidado pra não te acertar Cuidado pra não te acertar Tá, ele tá ali Nossa, ele tá todo machucado já Tá vendo? Aham, tô vendo Tá, a gente vai conseguir derrotar ele Ai, me saiu da água Beleza, quase tinha caído também Vou tentar explodir ele Explodir ele Bati um pouco Nossa Vai dar pra derrotar, Malu Vai dar pra derrotar muito ele, Malu Calma Meu Deus do céu Mano, é muita vida, cara 50 mil de vida é um absurdo E eu não tô enxergando nada Eu acho que ele foi derrotado, Malu Calma aí Eu acho que ele foi derrotado Eu acho que eu vi ele sendo derrotado GG Ele foi derrotado Não, ele foi derrotado As coisas dele aqui no chão Calma Deixa eu tentar pegar as coisas dele aqui no chão Caraca Eu vou pegar o Don Flamengo aqui Pra ver se eu consigo um cachecol Beleza Eu acho que você pegou todas as coisas dele aí no chão, Malu Também Ou será que tá aqui ainda? Ele dropou algumas coisas Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Peguei Nossa, aqui, ó A roupa do Goldie Roger Malu Deixa eu ver Calma aí, deixa eu colocar Eu tô com simplesmente um milhão de recompensa E na minha cabeça tá escrito rei dos piratas, Malu Deixa eu ver Calma aí Calma aí que o Don Flamengo Ô, o Don Flamengo tá querendo atacar o rei dos piratas, mano Olha que inútil Ah, eu queria o cachecol Tá, vou tentar conseguir o cachecol aqui pra você Eba, eba, eba O Don Flamengo achando que vai atacar o novo rei dos piratas, Malu Olha isso, que ousadia Bom, nós finalizamos Conseguimos o nosso objetivo Então, não, calma aí Pra finalizar, a gente só vai precisar pegar aqui o seu cachecol, Malu Sem, sem, é casaco, é casaco, né Seguei meu cachecol, não vou sair daqui Entendeu? Então, beleza, ó Vou até derrotar ali com a minha em ouro Vou nem usar minha fruta Cuidado pra gente não se acertar Ih, derrotou, derrotou Será que pegou? Ah, não Não, eu não peguei É, Malu Pelo menos vai ser hoje que você vai sair sem o cachecol E eu sou o novo rei dos piratas É isso